Estão perdendo, não tem mulher, não tem mulher, não tem ninguém no time feminino. Fala você, meu bem. Ponteio. Ponto para os homens, ganhou 50 reais. Vai, maestro. É do Chico Buarque, é do Chico Buarque. Fala você. Amigo. Não, é quase isso, quem sabe, quem sabe, é quase isso, fala. Meu cara amigo. Ponto para as mulheres, ganhou 50 reais. Vai, maestro. Zezé de Camargo e Luciano, Zezé de Camargo e Luciano. Começa as mulheres que estão perdendo. As mulheres continuam perdendo, fala meu bem. Este que é bom. Ponto para as mulheres, ganhou 50 reais. Vai, maestro, vai. É da Rita Lee, é da Rita Lee. É da Rita Lee, fala. Final feliz? Não, não, quem sabe, fala, vale 50 reais. Da Rita Lee, começam as mulheres. Fala você agora, fala você. No escurinho do cinema? Não, errou também. Fala você agora, é da Rita Lee. Não, ninguém sabe, dole uma. Não, ninguém sabe, dole duas. Não, ninguém sabe, dole três. O nome da música é Flagra. Agora é a música do Netinho. Vai, maestro, vai, vai. É do Netinho, é do Netinho. É do Netinho. É do Netinho. É do Netinho. Fala você. Menina. Ponto para as mulheres, ganhou 50 reais. Vai, maestro, vai, maestro. É da Ivete Sangalo. É da Ivete Sangalo. Começa as mulheres que estão perdendo. Vale 50 reais. Pode falar. Ponto para as mulheres, ganhou 50 reais. Vai, maestro. É do Grupo El Chan. É do Grupo El Chan. Quero ver, quero ver. Fala. Lamba Tchê. Como é que é? Lamba Tchê. Ponto para as mulheres, ganhou 50 reais. Vai, maestro. Ponto para o número 4. É do Jair Giovanni. Jair Giovanni. Começam os homens que estão perdendo. Começam os homens. Pode falar. Dois corações. Ponto para os homens. Ganhou 50 reais. Vai, maestro. É do Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho agora. Vamos lá. Começam as mulheres, fala. Verdade. Ponto para as mulheres, ganhou 50 reais. Vai, maestro. Música número 6. Essa ninguém sabe. É da Linda Batista. É da Linda Batista. Vai, quem sabe. Vale 50. Começam os homens. Começam os homens, fala. Ise. Hein? Ise. Fala você. Fala. Pense. Fala você. Risque. Ponto para os homens. Ganhou 50 reais. Muito bem. Lombardi chegando. Lombardi aplaudindo. Vamos lá, Lombardi. Obrigado. Lombardi, qual é o placar, Lombardi? 18 para os homens. 17 para as mulheres. Essa é a Lombardi. O quê? Exato. Tem certeza, Lombardi? Tem certeza. 18 a 17. Os homens com um ponto na frente só. Um ponto na frente, Silvio. Bom, as mulheres estão se reabilitando. O auditório está jogando bem para o time das mulheres. Agora eu acho que as mulheres vão ganhar, não vão? Vão ou não vão? 18 para os homens, um ponto na frente e 17 para as mulheres. Maestro, Maestro Balailton Assunção, agora é a hora do Não Erre, a Letra. Vamos começar com a Ângela Maria. Vem para cá, Ângela Maria. Vem para cá, Ângela Maria. Eu quis começar com você por uma razão. Olha, você vai ser a primeira a ver. Pega o microfone, olha para a frente, olha para a frente. Ângela, Ângela, olha aqui. Olha, olha que bonita você está. Beleza, que está esse disco. Você lembra quando você participou do programa Rei e Majestade? Lembra? Me lembro. Você sabe que você foi convidada, Orconcur, foi convidada para tomar parte desse disco. Porque aqui estão os seus colegas de disco, do CD. Primeiro colocado, segundo colocado e terceiro colocado. Os três primeiros colocados estão aqui. É palmas para os três primeiros colocados, que é Silvio Brito, Zé Luiz e Fred Rovella. Olha só. Acaba de sair, acaba de sair o disco, o disco, acaba de sair o CD, que foi feito graças a vocês que votaram em casa, do programa Rei e Majestade. Neste CD, nós estamos com 13 músicas. Uma música da Ângela Maria, quatro músicas do Fred Rovella, quatro músicas do Zé Luiz e quatro músicas do Silvio Brito. Muito bem, muito bem. Ângela. Bem, que você é uma excelente cantora, ninguém tem dúvida. Agora eu quero ver se você sabe cantar uma música que não seja do seu repertório. Já cantou tantas vezes. Você gravou quantas músicas? Mais de mil? Ah, muito mais. Muito mais. Umas três mil e pouco. Umas três mil? Ô, Ângela, você guarda na sua casa as músicas todas que você gravou ou não? Não. Não? Todas não. Todas não? Não. Você acha que na sua coleção de músicas gravadas faltam 50, faltam 100, faltam quantas? Umas 200. Mas o resto você tem em casa? Tem. E como é que você acondiciona os seus discos antigos, aqueles que eram grandes, depois aqueles que ficaram menores, aqueles que eram de vinil, lembra? Passa tudo para o CD. Já está passando para o CD? As próprias fábricas gravadoras estão passando tudo para o CD. Elas estão passando as suas músicas todas para o CD. Então você tem quase que a sua coleção inteira. Quase que inteira. Puxa, lembra o primeiro disco, a primeira música que você gravou, Ângela? Me lembro. Você vive ao meu lado. Foi a primeira? Eu não tenho você. Essa foi a primeira? Essa foi o segundo disco. Não, mas a primeira música que você gravou, você lembra? A primeira foi essa. Quando alguém vai embora e não diz a razão, a saudade devora tudo de um coração. Muito bem. Agora a última que você gravou, a mais recente, lembra? Essa aqui, foi essa? Foi essa. Foi? Dizem que beijo roupado, embora seja de amor. Dizem que beijo roupado, embora seja de amor. Essa foi a? É crime na terra, no céu é pecado. Faz o homem criminoso e pecador. Chega, chega. Essa foi a mais recente. Bem, Ângela, você não pode cantar nenhuma das músicas que você gravou. Eu tenho que escolher uma música do repertório de um colega seu ou de uma colega sua. Quem que você escolheu? Eu escolhi Carinhoso. Carinhoso? É. Ok. Não erre a letra. Quero ver. Vai, maestro. Carinhoso com Ângela Maria. Meu coração Não sei porquê Bate feliz Quando tiver E os meus olhos ficam sorrindo E pelas mãos vou despedindo Mas mesmo assim Onde foi que ela errou, Luiz Bento? Onde foi que ela errou, Luiz Bento? Onde foi? A música diz assim Pelas ruas vão te seguindo Ela diz despedindo-se Ai, que pena Auditório, ela tem boa memória? Ela canta bem Muito bem Deve continuar cantando Muito bem Vai pra lá, Ângela Maria Vem você pra cá Vem você pra cá Bem Você é o Guilherme ou você é o Santiago? O Guilherme Você é o Guilherme Agora, por que você é o Guilherme? Porque você não é o Santiago? Exato Mas você é irmão dele ou ele é seu irmão? Ambos Ah, sim? Somos irmãos Ah, vocês são irmãos? Somos três irmãos lá em casa E vocês vieram de que lugar do Brasil? Goiânia, Goiás Você também é fazendeiro? Também, catador de tomate, piqui Mas o que que tá acontecendo? Quer dizer que o pessoal lá da roça Lá da fazenda Fica ouvindo Tonico e Tinoco Fica ouvindo lá a turma do passado E aprende a cantar E vem cantar na televisão, é isso? Mas porque o serviço que nós gostamos Mais na roça É dar mamar pra enxada O que que é isso? É se ficar olhando a roça cheia assim Você pega a enxada Põe debaixo do braço assim Fica só escorando Vendo os outros trabalhar A gente não gosta de trabalhar, não Mas você tem quantos anos? Quantos anos você tem? 38 38? 38 E o seu irmão tem quantos anos? Acho que 40 Ele é mais novo do que você Tem 31 E quando foi? Você lembra quando deu Quando você sentiu vontade de ser cantor? Qual foi o cantor Ou qual foi a dupla que influenciou você? Ah, se eu não me engano é do João Mineiro e Marciano É? Qual foi a primeira música que você ouviu Com os João Mineiro e Marciano? Ainda ontem Chorei de saudade Muito bem E você sentiu que poderia ser cantor? É Na verdade O estado de Goiás Goiânia no modo geral É muito comum cantar E em casa também Nós somos uma família de cantores De minha mãe, meu avô Todo mundo cantava Eu nunca achei que eu iria ser um cantor Pelo fato de ser tão comum em casa Tem muita gente que cantava E ninguém ganhava dinheiro com isso Ninguém Mostrou que eles estavam cantando E pra mim foi uma grande surpresa Que até então eu não sabia Que eles estavam cantando E aí eu falei assim A segunda voz que eu estava precisando Está aqui dentro de casa E aí vocês formaram a dupla Faz quantos anos isso? Quantos anos? Já vamos pra 13 anos E a primeira música que vocês gravaram Lembra? Lembro Qual foi? Só te liguei Porque sou louco por você Bem que eu tentei E até agora Qual foi o maior sucesso? Também sabe? O maior sucesso? Acho que Chuve na Estrelas Como é? Está chovendo estrelas Tempestade de paixão Ok, ok, ok Agora você não pode cantar Nenhuma dessas E qual que você escolheu? Chora Peito E por que você escolheu Chora Peito? Está com saudade do peito Ou está com saudade de chorar? Peito ultimamente anda chorando Bastante mesmo E quem gravou essa música Chora Peito? Christian Ralf E você gosta dessa música? Gosto muito Tomara que você Não erre a letra Vai maestro Chora Peito Olho na janela Minha frente E junto com a chuva Chora a falta de você Não vai adiantar Dizer que não te quero Você é minha luz O meu céu E o meu ser Em algum momento de incerteza Olhe nos meus olhos E você vai ver Refletidos neles Nosso momento lindo Vale a pena crer Nesse grande amor Chora Peito Me mata de uma vez Porque aos poucos Eu não vou Bela voz Bela dicção Você Olha você Com dupla ou sem dupla É um grande cantor Você é um bom cantor Sem dúvida É um bom cantor Ele tem boa memória Auditório E ele canta bem Ele deve continuar cantando Deve mesmo Dicção perfeita Olha que se você Falasse espanhol Você seria um Julio Iglesias Vai pra lá Vai pra lá Vem você pra cá Vem você pra cá Deixa eu ver Como é que vai o seu colega Deixa eu ver o seu irmão Bem ele falou Que tem 38 anos E você tem 31 31 Ele falou Não ele não falou nada Mas você é casado Sou casado E ele também é casado Ele não falou Mas você é casado Sou casado É casado com quantas mulheres Ou com quantos filhos Com 3 mulheres Então com 3 filhos A minha esposa E as minhas 12 meninas Ah então são 3 mulheres Muito bem Agora você iniciou a dupla Cantando com o seu irmão Do meio É o Elmer Quantos irmãos são? Somos em 3 irmãos Mas tem mais um de criação O Linhares também E você começou também Há 3 anos atrás Há 3 anos atrás Ele disse que começou Porque ouviu a música No rádio E você começou Por que razão? Ah porque Igual ele falou né A gente ouvia muita música Não Qual foi a primeira Que você ouviu Que encantou você E que fez com que você Pensasse em ser cantor? Ah foi a música Do Christian Rauf também né Qual foi? Foi Chora Peito Também? Essa aqui Ah do Chora Peito? É porque eu curtei muito Porque você já mamou Nesse peito Há muito tempo né É muito Ele foi para os Estados Unidos Fazer o que? Ele foi trabalhar Para trabalhar o que? Foi ser garçom lá? Dá de mamar para inchado Como ele falou né Entregar pizza Ah ele entregou pizza E você não foi para os Estados Unidos? Não Você não conseguiu o visto? Deus é livre Não conseguiu o visto? Não não Preferi estudar Só ele conseguiu Só ele conseguiu Bem e agora você hoje vai cantar que música? Chiclete com banana E por que você escolheu chiclete com banana? Contamente o contra O oposto do sertanejo Mas você gosta dessa música? Gosta Quem gravou? Chiclete com banana Quem gravou? Chiclete com banana Ah é um conjunto? É um conjunto Segura Boa sorte Vamos lá Não erra a letra O céu sem estrelas Uma praia sem mar Amor sem carinho Romance sem par Carnaval sem festa Um jardim sem flor É assim que eu me sinto Longe do meu amor Como ganar o coração Tão ligado nesse amor Como viver a minha vida Sem teu jeito Cê lutou Não dá mais pra segurar Tô viciado em você Simba! Não dá, não dá Pra ficar, pra ficar Sem te ver Já estou ficando louco Não dá, não dá Pra ficar, pra ficar Sem te ver Sou cem por cento você Não errou a letra Não errou a letra São dois estilos Completamente diferentes Pelo menos As duas músicas que apresentaram Ele é mais Júlio Iglesias E você é mais quem Não sei Só me interessa Pelo Júlio Iglesias Você é mais quem? Ah, eu sou mais festeiro, né? É mais quem? Festeiro É mais festeiro É mais festeiro É mais Vete Sangalo Vete Vete Babado Novo Muito bem São dois estilos Completamente diferentes Agora Ele tem boa memória Auditório Ele canta bem Ele deve continuar cantando Aprovado Deve continuar cantando Vai pra lá Vem você pra cá Aline Vem você pra cá Aline Por que você fez Essa tatuagem Aqui no ombro esquerdo Qual é a razão Ah, eu gosto de tatuagem Você gosta de tatuagem Quem é que faz? É você mesma que faz Não, não dá pra fazer Quanto é que você pagou Pra fazer essa aqui? Quanto pagou? Ah, não me lembro Foi há faz um tempo já E o que significa essa que está aqui? Ah, um desenho que eu ganhei De um grande amigo meu Ah, um grande amigo meu Deixa eu ver Essa aqui que é a sua filha Essa sou eu Com microfone É você com Com microfone É você com o microfone É você com o microfone Muito bem E quanto você fez essa? Também tem uns quatro anos Já tem quatro anos Não sabe quanto pagou? Também não sabe Deixa eu ver Tem mais alguma? Tem Deixa eu ver aqui Olha só Essa aqui O que é essa aqui? É um desenho É um desenho Quer dizer, você é toda desenhada Só na parte de cima? Na parte de baixo Também na parte de baixo Tá bom Olha, Aline Por que terminou Por que terminou o conjunto O Rouge? Por que terminou? Por que Vira Fica na frente Aí, vai lá Porque tínhamos um contrato De quatro anos Sim De 2002 a 2006 E quantas moças eram? Cinco? Éramos em cinco Você é Aline Willi Isso Já trabalhava com esse nome Naquele tempo? Não, era só Aline Na verdade Das cinco meninas Que participaram do concurso Rouge Fizeram o conjunto Rouge E participaram do concurso Quantas estão trabalhando E são famosas já? Ah, todas são famosas Na verdade Mas tá todo mundo trabalhando A Pache tá no Missaigon Quem? A Patrícia Ah, é Ela tá Missaigon no teatro Tá divulgando aqui A minha amiga Quem puder vê-la A Patrícia tá no Missaigon Isso Papel de destaque no Missaigon A Karen tá gravando também A Fanta também Eu também Tá todo mundo Quer dizer que as cinco Se deram bem Sim Mas por que terminaram o conjunto Tão bom o conjunto? Ah, porque Tinha que acabar mesmo Mas brigaram muito, não? Não, a gente não brigava, não Não brigavam, não? Já casou? Não Tem quantos anos? Vinte e cinco Vinte e cinco Tinha vinte quando começou? Isso Mas não lembro E qual que você escolheu hoje? Não, pode ser do seu repertório Eu escolhi Final Feliz Por quê? Porque eu acho que eu sei cantar Sem uma letra Final Feliz É Você tá cantando sozinha É E vai gravar agora? Vou Muito bem Então tomara que você tenha um Final Feliz Tomara Vai, maestro Quero ver se ela tem boa memória Vamos lá Chega de fingir Eu não tenho nada a esconder Agora é pra valer Haja o que eu é Não tô nem aí Eu não tô nem aqui Pro que dizem Eu quero é ser feliz E viver pra ti Pode me abraçar sem medo Pode encostar tua mão na minha Meu amor Deixa o tempo se arrastar sem fim Meu amor Não há mal Nenhum Nos dá Assim Muito bem Muito bem Ponto para as mulheres Ponto Auditório Ela tem boa memória? Sim E ela canta bem? Canta Deve continuar cantando? Deve Claro que deve continuar cantando Mesmo sem conjunto, não é? Cante sozinha Mas cante Deixa eu ver agora quem é que falta bem Vem você pra cá Vem você pra cá Bem Bonita você é Sem dúvida Muito bonita É uma menininha realmente Uma menininha que parece que tem 16 anos Tem mais 21 É solteira Solteira Mora em São Paulo agora? Tô Tá ficando aqui agora Em São Paulo Tá morando em São Paulo E veio de uma cidadezinha que tem 12 mil habitantes Jaguapitã Isso E você se inscreveu lá ou não? Lá, lá Lá mesmo? Pela internet Isso Ah, se inscreveu pela internet Pela internet E aonde foi que você fez o seu primeiro teste? Minha primeira audição foi em Florianópolis Você foi até lá? Foi Foi até Santa Catarina? Foi até Santa Catarina E quando você se apresentou Antes de se apresentar Você tinha o receio de qual dos três comentaristas? Qual é o mais Qual dos quatro? Qual dos quatro? Qual é o mais O que arde mais? O mais picante? Porque o que eu mais tinha medo Era o Arnaldo Sacomani E ele deu uma boa nota pra você? Ah, ele Todos eles, assim Tiveram É Épocas boas E épocas ruins também Não, mas na sua primeira audição Ah não Quem mais elogiou? Todos deram sim Pra mim Na minha primeira audição Fiquei super feliz Todos E o que você cantou na primeira audição? Lembra? Primeira audição eu cantei os outros do Kid de Abelha Os outros do Kid de Abelha Isso, isso E foi bem sucedida? Fui, graças a Deus Isso foi em Florianópolis Santa Catarina Aí você veio pra São Paulo Aí você ficou Aí você ficou Aí no teatro Que música você cantou no teatro? Lembra? Cantei Eu tive um sonho Do Kid de Abelha também Aham Cantei Velha Infância Sim De Balistas Cantei Em algum momento você chegou a pensar que ia perder? Nossa, agora nessa fase final Bom, todos os momentos passavam pela cabeça Porque tinha muita gente boa Pessoal que acompanhou Pôde perceber E se você pensou que ia perder Você pensou que ia perder pra quem na fase final? Bom, na fase final foi eu e a Shirley, né? Não, mas você pensava que a sua concorrente principal seria a Shirley? Se eu ficasse, com certeza seria ela Seria ela? É E o cantor, qual foi o melhor do Hidros, na sua opinião? Foram vários Mas o melhor De vários estilos Mas o Davi, pra mim, o time dele não existe O Davi Nossa, muito bom Muito bem Da maneira como você se referiu ao Davi Continua namorando ele? Não De jeito nenhum Vixe, o Davi queria dar um casinho lá E que música você escolheu pra não errar a letra? Escolhi só hoje do Jota Quest E por que escolhi o só hoje do Jota Quest? Qual a razão? Eu gosto bastante Adoro o Jota Quest Boa sorte pra você Não erra a letra Vai, maestro Hoje eu preciso te encontrar De qualquer jeito Nem que seja só pra te levar pra casa Depois de um dia normal Olhar teus olhos de promessas fáceis E te beijar a boca De um jeito que te faça rir Que te faça rir Hoje eu preciso te abraçar Sentir teu cheiro de roupa limpa Pra esquecer os meus anseios E dormir em paz Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria Em estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar Me dizendo que eu sou uma letra Me dizendo que eu sou uma letra Muito bem Olha a letra Muito bem Olha o Vitório E essa moça bonita Ela canta bem? Canta Ela deve continuar cantando? Sim E ela tem boa memória? Sim Muito bem Agora Depois que você venceu o concurso Você vai gravar? Vai gravar? Tô gravando Vai gravar quantas músicas? Eu gravei cinco músicas O CD já foi lançado O CD zero tá um sucesso E o CD cheio já sai breve Bem Mas qual é a música que você acha que vai ser sucesso? Você vai torcer pra ser sucesso? Bom Todas né Mas rotina Como é que é? Deixa parar o tempo E só por um instante ser dona de mim Eu quero ser diferente Sair dessa rotina que me deixa assim Muito bem Muito bem Sucesso pra você Muito bem Vem pra cá você Vem pra cá você Silvio Brito Vem pra cá Eu comecei com a Angela Maria E tô terminando com você por uma razão Você faz parte desse disco É o disco Conforme eu havia prometido aos telespectadores E aos colegas que participaram do programa Participaram mais de 150 cantores Mais de 150 Foram mais de 600 músicas Creio eu Não lembro bem O Silvio Brito Você foi o segundo colocado O primeiro colocado foi o Zé Luiz Não O Fred Robela Segundo colocado foi você E terceiro colocado foi o Zé Luiz Isso Muito bem Vocês gravaram esse CD Conforme eu havia prometido E neste CD Eu pedi a você que gravasse a sua melhor música Na minha opinião É a música Cidadão Essa música é linda E essa música está iniciando o CD É Essa música que abre o CD É a composição do Lúcio Barbosa O compositor desconhecido Ok Cidadão Cidadão é a primeira música que você gravou Terra dos meus sonhos É a segunda música que você gravou A terceira música que você gravou Parece que é Pretty Woman É isso? É uma versão É uma versão do Pretty Woman É uma versão do Pretty Woman E a quarta música que você gravou Salvem a Terra Salvem a Terra do Robson Muito bem Salvem a Terra Foram as quatro músicas que você gravou Mais uma vez Eu mostro o CD Que foi o prêmio dos vitoriosos Vitoriosos no concurso Rei e Majestade Veja você É o CD Com 13 músicas Bom, Silvio Brito Você não pode cantar nenhuma das músicas do seu repertório Qual você escolheu? Eu escolhi uma Você sabe que no meu show eu canto músicas de várias épocas Eu sei Representando cada movimento musical A bossa nova O samba A tropicália E tem uma que eu canto Representando a época da Jovem Guarda Muito bem Eu escolhi essa música Você pode cantar 300 músicas Mas aqui Com os refletores E com as meninas preparadas Auditório Se ele errar O que é que vai acontecer com ele? Mostrem, mostrem pra ele Mostrem pra ele Mostrem pra ele Ok? No seu show E aqui dá branco, hein? No seu show você não tem essa juíza Da que você tem É Então boa sorte pra você No show eu sempre peço um braço emprestado ao auditório Boa sorte pra você Vai o braço Vai o braço Não o braço Vamos nós, maestro Tanto tempo longe de você Quero ao menos lhe falar A distância não vai impedir Meu amor de lhe encontrar Cartas já não adiantam mais Quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo De saudade de você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu não sei por quanto tempo Eu te amo Eu te amo O Silvio Brito O Silvio Brito e a dupla Guilherme Santiago estão com 21 pontos Vencendo Os homens vencendo 21 a 29 Domingo Domingo é dia de alegria É dia de Silvio Santos Coloque o cérebro pra funcionar Silvio Santos quer saber Você é mais esperto que um aluno da quinta série? Hoje, a partir das quatro e meia da tarde No SBT O Silvio Santos quer saber O Silvio Santos quer saber O secador, a chapinha e a troca de cor danificam o seu cabelo. Agora você pode repará-lo com uma linha desenvolvida por seda, especializada em cada tipo de dano. Novo Seda SOS. Continue brincando com o seu cabelo. A espera chega ao fim. Já nas lojas. Agora em DVD. O maior filme do ano. Todo herói tem uma escolha. Homem-Aranha 3. Compre já o seu DVD. 15 minutinhos por dia resolvendo os problemas. Em 15 minutos por dia. Eu faço 15 minutos diários. Com apenas 15 minutos por dia, eu resolvi todos os meus problemas. All Fitness permite a você vários tipos de exercícios diferentes ao mesmo tempo. Alongamento. Caminhada. Corrida. Modela e tonifica quadris, glúteos, panturrilhas, peito, ombros, costas, braços e cintura. Trabalhe as partes internas. Trabalhe as partes internas e externas das coxas. Além de exercícios cardiovasculares. Com o All Fitness, você volta a ter a disposição necessária para enfrentar o dia a dia. Era qualquer lancezinho de escada, já me faltava o ar, estresse, fadiga. Bom, aquela desculpinha da dor de cabeça, quem estava dando já era eu. Aí eu passei a utilizar o All Fitness. 10 minutinhos por dia, resolvi meus problemas. Falta de ar, não tenho mais. Estresse, fadiga, sei lá. E aquela dorzinha de cabeça, evaporou. All Fitness promove um exercício diário que aumenta sua capacidade respiratória e estimula o desenvolvimento dos músculos sem prejudicar as suas articulações. Com apenas 15 minutos por dia, seu corpo fica em forma. Como modelo, para manter a minha saúde e a minha boa forma física, utilizo todos os dias All Fitness. Chega de dieta, remédios, programas alimentares para chegar no corpo que deseja. Com 15 minutos de All Fitness por dia, você queima calorias, perde peso, reduz medidas, modela o corpo e aumenta sua resistência física. Ligue agora e peça já o seu All Fitness. Já estamos de volta, nós estamos de volta porque as mulheres estão com esperança de vencer. Será que o time feminino vai vencer hoje? Será que o time masculino vai deixar o time feminino vencer? Vão vencer os homens ou as mulheres? O maestro é o leilão das notas musicais. Nós começamos sempre com quem está? E quem está perdendo? Como as mulheres estão perdendo, então, por favor, prestem atenção homens e mulheres e o auditório também. Aí vai a primeira charada, des, des, sem a letra Z. Com uma sílaba. A sexta nota musical? Com uma sílaba. Cantor do conjunto Mamonas Assassinas? Com duas sílabas. Essas três palavras juntas formam o título da música. Vou repetir. Dez, sem a letra Z. Uma sílaba. A sexta nota musical? Uma sílaba. Cantor do conjunto Mamonas Assassinas? Duas sílabas. As três respostas formam o título da música. Sabem? Cinco notas. Seis, sete, oito, nove, dez, cinco. Maestro Lailton, para as meninas, qual é a música? Cinco notas. Sabem? Sabem? Qual é a música? De ladinho. Como é que é? De ladinho. Por quê? Dez, sem a letra Z. D. D. A sexta nota musical, uma sílaba? Lá. Lá. De lá. Cantor do conjunto Mamonas Assassinas? Dinho. Dinho. De ladinho. Tem essa música? Tem. De ladinho. Patrícia, qual é a música, Patrícia? Eu não vou sozinha, é de ladinho, e eu lhe acho, não vou sozinha, é de ladinho, e eu lhe acho. Vou invadir o teu mundo, vou beber da tua água, eu consigo um copinho, me deixo apaixonada. Vou invadir o teu mundo, vou beber da tua água, eu consigo um copinho, me deixo apaixonada. Aí, Patrícia, três pontos para as mulheres. Ô, Patrícia, Patrícia, qual é a tatuagem de hoje, é o decalque? São margaridas. São margaridas? Isso. Encontrei, desfolhei a margarida, olhei, 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 olhei. Depois, quando termina o programa, você tira como? Com sabão? Não, com demaquilante. Com o quê? Demaquilante. Como é que é isso? É um produto próprio para tirar a maquiagem. Ah, é isso? Tira com demaquilante? Isso, sai fácil. Muito bem, muito bem. Tchau, Patrícia, tchau. Vamos ver agora o que sobrou para os homens. Letra que começa e termina a palavra elefante com uma sílaba. Pessoa que faz previsões do futuro com três sílabas. A primeira carta do baralho com uma sílaba, lembram, lembram, não formam. Letra que começa e termina a palavra elefante. Pessoa que faz previsões do futuro com três sílabas. A primeira carta do baralho com uma sílaba, lembra, apenas lembra o título da música. Quantas notas? Cinco, seis, sete, oito, nove ou dez notas? Oito. Oito notas. Sete, seis, cinco ou perguntam para eles qual é a música? Qual é a música? Qual é a música? Então, seis notas, é isso? Oito. Oito notas para o maestro, oito notas para o grupo masculino. Qual é a música? Olha a vitória indo embora. Sabe? Não. Não. Evidente, evidente. Ev... Não. Pode chutar? Pode chutar? Pode chutar? Evidências. E? Evidências. Evidências. E foi chute? Hã? Acertou. Letra que começa e termina a palavra elefante. Letra E. Pessoa que faz previsões do futuro, com três sílabas. Evidente. Evidente. Primeira carta do baralho, as evidente, evidente as. Evidências. Evidências. Maestro, Alberto, qual é a música, Alberto? Isso é essa loucura, que dizeram que não te quero. Tô negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que me defendindo, se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo, chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais de tudo, eu preciso do teu beijo. Eu entrego minha vida, pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim. Aí, Alberto, e o Cedeu Cal, o Cedeu Cal, o que que é, o que que é? Hoje, Silvio, é uma lata de spray. É uma lata... De spray. Muito bem. Vai tirar a lata de spray, então. Três pontos para os homens. Evidências. Os homens continuam na frente. 24 para os homens, 22 para as mulheres. Pista número 3 para vocês, vamos lá. Tem sete dias com três sílabas. A décima sexta letra do nosso alfabeto com uma sílaba. O contrário de vai com uma sílaba, formam o título da música. Repetindo. Tem sete dias com três sílabas. A décima sexta letra do nosso alfabeto com uma sílaba. O contrário de vai com uma sílaba, formam o título da música. Quantas notas? Cinco, seis, sete, oito, nove ou dez? Dez. Quantas notas? Dez? Dez, nove, oito, sete, seis, cinco... Qual é a música? Maestra Lailton Assunção, dez notas para as mulheres. Qual é a música? Sabem? Pode mais uma vez? Pode. Maestro, segunda chance para as moças. Qual é a música? Última chance, pode falar? Não? Não? Semana... Não? Semana foi... Semana que foi. Não sei. Não? Não? Três pontos para os homens. No auditório. No auditório, quem sabe, quem sabe ganha 50 reais. Vamos lá, começam as mulheres. Maestro, dez notas para o auditório. Qual é a música? Pode falar. Semana que vem? Você acertou. Deixa eu ver. Patrícia, qual é a música, Patrícia? Não deixe nada para depois. Não deixe o tempo passar. Não deixe nada para a semana que vem. Porque semana que vem. Pode nem chegar para depois. O tempo passar. Não deixe nada para a semana que vem. Porque semana que vem. Pode nem chegar. Três pontos para as mulheres. Qual é a música? Você como é que chama? Você como é que chama? Stefan. Hein, Stefan, você acertou com as notas musicais ou com a charada? Com a charada. Com a charada. Tem sete dias com três sílabas. Semana. A décima letra do nosso alfabeto com uma sílaba. Que? O contrário de vai. Vem. Então, semana que vem, paga para ela 50 reais. Pronto. Aí, muito bem. Vamos agora para o time masculino. É a pista número quatro para os homens. Lugar do espaço para onde os astronautas viajam com duas sílabas. Coisa que não está vazia com duas sílabas. Formam o título da música. Repetindo. Lugar do espaço para onde os astronautas viajam com duas sílabas. Coisa que não está vazia com duas sílabas. Essas duas palavras formam o título da música. Quantas notas? Cinco. Maestro Alayuto Assunção. Cinco notas para a equipe masculina. Qual é a música? Pode falar. Lua cheia. Por quê? Lugar do espaço para onde os astronautas viajam com duas sílabas. Lua, lua. Coisa que não está vazia. Cheia. Alberto, qual é a música, Alberto? Lugar do espaço para onde os astronautas viajam com duas sílabas. Lugar do espaço para onde os astronautas viajam com duas sílabas. Ponto para os homens. Lugar do espaço para onde os astronautas viajam com duas sílabas viajam com duas sílabas. Segunda metade de taça com uma sílaba formam o título da música. Repetindo. Som que o vaqueiro faz para chamar o boi com uma sílaba. Segunda metade de taça com uma sílaba formam o título da música. Cinco, seis, sete, oito, nove ou dez notas? Dez. Dez notas? Dez. Nove, oito, sete, seis, cinco. Pergunta qual é a música. Pergunta qual é a música. Qual é a música? A Lailta com dez notas para as mulheres, qual é a música? Segunda chance para as meninas, qual é a música? Sabem? Moça. Hã? Moça. Boa fala. Moça. Moça. Três pontos para os homens. No auditório, quem sabe, começam as mulheres. Dez notas para o auditório. Maestro, qual é a música? Começam as mulheres. Vai lá, fala você, fala você. Musa. Não, fala você. Ouça. Patrícia, qual é a música, Patrícia? Ouça, deve ter sua vida com outro bem. Hoje eu já cansei de pra você não ser ninguém. O passado não foi o bastante pra lhe convencer Que o futuro seria bem grande Só eu e você Você acertou com as notas musicais ou com a charada? Com a charada. Com a charada. Som que o vaqueiro faz para chamar o boi? Ouá. Ouá. Você trabalha com vacas, não? Sou mineira. Você é mineira. Ouá. E segunda metade de taça, tá? Sá. Não, sá. 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 Ou, 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 sá. Isso. Paga pra ela, Renata, 50 reais. Três pontos para os homens. Agora, agora os homens, não? Vamos lá. O mesmo que por um fio com uma sílaba. O mesmo que por um fio com uma sílaba. Nome da madre de Calcutá com três sílabas. Ajudam a lembrar, ajudam o nome da música. O mesmo que por um fio com uma sílaba. Nome da madre de Calcutá com três sílabas. Ajudam a lembrar o título da música. Quantas notas? Dez. Dez notas. E vocês, nove, oito, sete, seis. Ou perguntam pra eles qual é a música? Qual é a música? Alailton, dez notas para os rapazes. Qual é a música? Segunda chance para os rapazes. Qual é a música? Tristeza, por favor. O mesmo que por um fio, não sabe? Por um tris. Por um tris. Ah, tris. Tris. Nome da madre de Calcutá com três sílabas. A? A Tereza. Tereza. Então é Tris. Tereza. Tris Tereza. Tris Tereza. Alberto, qual é a música, Alberto? Tereza. Tereza. Meu coração vai embora. Minha alma que chora. Está vendo o meu fim. Desde o meu coração, a sua moradia Já é demais o meu final Quero contar aquela vida, aquela filha Quero de novo cantar Três pontos para os homens Venceram os homens 39 a 25, venceram os homens Contraterníveis e contraterníveis Já pessoal, aqui a próxima semana Com mais um programa Qual é a Música? Música Qual é a Música? Música Qual é a Música? Qual é a Música? Música Eu vou ganhar a Telecena Bem, vamos ver, vocês que já tem a Telecena Vocês que já tem a Telecena Filhotes Façam como eu Eu vou começar a torcer Vocês que assistem o programa Silvio Santos O primeiro sorteio começa a uma hora da tarde, não é? E depois no intervalo de cada um dos meus programas Vai até às cinco antes do Gugu E depois tem mais um sorteio Quando termina o Gugu Então são cinco ou seis sorteios aos domingos Você que está em casa Você que gosta de ficar em casa Não vai sair Você pode se divertir Marcando na Telecena Filhotes Vamos ver Eu até agora Até agora eu fiz Deixa eu ver Quantos pontos eu fiz Um ponto Dois pontos Três, quatro, cinco pontos Seis, sete pontos Eu fiz sete pontos Marcando na Telecena Filhotes Eu fiz sete pontos em dois sorteios Hoje é o terceiro sorteio Então vamos para o terceiro sorteio Vamos ver quantos pontos eu vou fazer E quantos pontos você em casa está marcando Você vai fazer Vamos lá Vamos lá, Gansaroli Vamos lá, Jesus Vamos lá, Patrícia Patrícia não Renata Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos Quero sorte Quero sorte Na semana passada a Patrícia me deu sorte Número 29 Deixa eu ver Número 29 Não Não, não Não marquei nada 29 Eu não marquei ponto Não Eu não tenho 29 Eu não marquei Não marquei nenhum ponto Hoje é o terceiro sorteio Estou com sete pontos Já, hein Tira Qual é o número 14 Tenho 14 Eu tenho Olha só 14 Eu estou marcando aqui Já fiz o primeiro ponto de hoje Já estou com 8 pontos Sete das duas semanas Mais um 8 Ah Tira mais uma bola Vai Tira logo Quero ver se eu vou marcar Ponto Qual é 23 Não 23 Não 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 tenho 23 Não tenho Não Não Você é pé frio Você é pé frio Gansaroli Você é pé frio Tira mais uma Vamos lá Número 25 25 Não Também não tenho 25 Eu tenho 24 Não Não Você é muito pé frio Você não serve Semana que vem Você não vai fazer o sorteio não Vai 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 Outra Vamos lá Qual é a próxima bola 32 32 Também não tenho Também não tenho Que mulher azarada Vai 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 Outra Outra bola Outra bola Gansaroli Outra bola Não tenho 35 Só um ponto hoje Só um Vai Tira Número Número Também não tenho Eu tenho 03 Também não tenho Acabou Acabou Fiz só um ponto hoje Só um ponto Vamos conferir Auditório Vamos conferir Número 1 Já saiu Já Marquei um ponto na semana Número 11 14 saiu 14 saiu Já são 3 pontos 15 saiu 18 saiu 21 saiu Mais 3 pontos Aqui não marquei nada 42 saiu 47 saiu Não marquei nada Eu marquei até agora Em 3 sorteios Eu fiz 1 ponto Com mais 2, 3 E mais 3, 6 E mais 2, 8 Ainda faltam 2 sorteios Faltam 2 sorteios Sorteios da semana que vem E o sorteio do dia 14 Quando chegar no dia 14 Eu vou ver Quantos pontos eu fiz Em cada uma Dessas 6 telecenas filhotes Vou marcar aqui Uma bola 1 ponto Aí eu vou somar Os pontos que eu fiz Nesta primeira bola Com os pontos do raspe Aqui Vou colocar aqui Eu somo todas as bolas Com todos os pontos Que eu fiz Coloco aqui E quem faz mais pontos Ganha 200 mil reais Em dinheiro É fácil? Então Para você que fica em casa Para você que no domingo Não sai Gosta de ver os programas De televisão Você já sabe Que de 1 até as 5 da tarde E também a noite Depois do programa do Gugu Você pode se divertir Comprando a telecena E marcando na sua casa Se você fizer mais pontos Nesta telecena grande Você pode ganhar Meio milhão Se fizer menos pontos Nesta telecena Pode ganhar Meio milhão No caso de empate O prêmio de 1 milhão De reais Será dividido Dentre as pessoas Que fizerem mais pontos E menos pontos E com esta telecena Você pode ganhar Com este número Aqui na sua telecena Você pode ganhar Daqui a um ano Antes que você troque A sua telecena Por outra Ou antes que você Ou antes que você Receba metade Do seu dinheiro Com este número Você pode ganhar 40 mil reais Em dinheiro Para comprar uma caça E prossegue A nossa programação Você é mais esperto Que um aluno Da quinta série Oferecimento Credicard City Sua vida Ainda melhor Adultos voltam Para a escola Com um só objetivo Ganhar muito dinheiro Será que essa tarefa É fácil? Quem sabe mais Vai mais longe Nessa prova Mas quem não sabe Precisa confiar Nas respostas Das crianças O Game Show Número 1 Da televisão americana Sucesso em vários países Tente responder Todas as perguntas Porque Silvio Santos Quer saber Você é mais esperto Que um aluno Da quinta série É o que você Vai ver agora Você é de volta Para a quinta série Uma prova Vai acontecer Pega os seus livros Chame o professor Será que você ainda Manda bem? Coloque o cérebro Para funcionar Pois esse jogo Já vai começar Está na hora E tentar lembrar Será que você vai ganhar Ae Muito obrigado Muito obrigado Mas, 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 mas Não sejen anda Não sejen anda Não sejen anda Não sejen anda Vamos, minhas alunas Vamos, vamos Sua, sua Muito obrigado Muito obrigado Bem, vocês, alunas Vocês já foram aprovadas Pelos aplausos Todas vocês estão aprovadas Agora vamos ver Vamos ver o que é que vai acontecer em casa. Vamos realizar para todo o Brasil mais um teste. É mais um teste para todo o Brasil. E agora vocês que estão em casa, vocês têm três oportunidades para ganhar 10 mil reais. Prestem atenção, hein? Vocês vão votar no aluno que vai se sair melhor. O aluno que fizer mais pontos, então vocês votem nele porque vocês concorrem a um prêmio de 10 mil reais em barras de ouro que valem mais do que dinheiro. Mas nós gostaríamos que todos vocês que estão em casa participassem do teste e gostaríamos também que vocês aproveitassem bem essa aula. Recordassem os tempos dos bancos escolares. Gostaríamos que vocês prestassem atenção e para que isso ocorra nós estabelecemos mais dois prêmios. Além de vocês votarem no aluno que na opinião de vocês vai fazer mais pontos, vocês também vão participar pelo computador e vocês vão participar pelo celular. É o primeiro programa da televisão brasileira que está integrando vocês de casa, vocês com o computador e vocês com o celular. Para participar pelo computador, vocês vão assistir essa aula, é claro. No final da aula, provavelmente vocês se prestarem atenção, saberão as respostas. Podem entrar no computador e podem dar todas as respostas que forem... Todas as perguntas que forem feitas nesse programa, vocês darão todas as respostas. A pessoa que responder as perguntas em menos tempo vai ganhar 10 mil reais do Banco Pan-Americano. A pessoa que responder as perguntas do programa em menos tempo pelo computador. Agora você também pode usar o celular. Pelo celular é diferente. Você para usar o celular, deixa eu ver qual é o código que vocês vão ter que colocar. Vocês usando o celular, você tem que fazer um SMS colocando o número 72850. Coloquem no celular 72850 e coloquem a senha. Aluno, colocando o número e colocando a senha, vocês então receberão as perguntas pelo celular. E aí vocês vão respondendo as perguntas. A pessoa que responder as perguntas pelo celular, acertar mais perguntas em menos tempo, vai ganhar também 10 mil reais do oferta do Banco Pan-Americano. Então agora são 30 mil reais do oferta do Banco Pan-Americano. 10 mil para vocês votarem no aluno que vai conseguir mais pontos. 10 mil para vocês que vão utilizar o computador. Vão prestar atenção na aula, vão utilizar o computador, vão responder as perguntas. E quem acertar mais perguntas em menos tempo, 10 mil reais. E vão utilizar também o celular SMS, coloquem o número que eu já esqueci. Coloquem o número 72850, repetindo, 72850, deve estar aparecendo no vídeo. E coloquem a senha aluno, a senha aluno. Vão receber as perguntas pelo celular, vão responder as perguntas. E quem acertar mais perguntas em menos tempo, vai receber 10 mil reais em barras de ouro do Banco Pan-Americano. Agora em casa, eu quero ver quem é o melhor em casa. Mas sentem-se na sala, o papai, a mamãe, os filhos e as filhas. Vamos ver quem vai conseguir a melhor nota no teste. Você já sabe que 1, 2 ou 3 pontos, você vai ser reprobado. É ruim. Se você conseguir 4, 5 ou 6 pontos, aí você vai passar raspando. Você será um aluno regular. Se você conseguir 7, 8 ou 9 pontos, você é um bom aluno. Se você conseguir 10, 11 ou 12 pontos, você é um ótimo aluno. E se você conseguir 13 pontos ou mais de 13 pontos, você provavelmente será o melhor da família. Será um aluno que vai ter distinção, um aluno excepcional. E vocês que vão entrar pelo computador, o primeiro colocado, eu repito, 10 mil reais em barra de ouro. E os outros 100, melhor classificados, vão receber pelo computador um diploma de honra ao mérito. Vamos ver. Vamos começar a aula. Vamos começar a aula. Vamos começar a aula e vamos fazer a pergunta para vocês que estão em casa. Você é mais esperto que um aluno da 5ª série? Eu não sei se você é mais esperto. Vamos saber no final do programa. Mas vamos chamar os alunos que são espertos. Venham para cá. Venham para cá. Venham para cá. Muito bem, muito bem. Estão chegando. Pietro, você sabe que você teve uma excelente votação pelo telefone, Pietro? Sim. Sabia disso? Muito bem, Pietro. Você está na 5ª série? Estou na 4ª. Na 4ª série. Você tem quantos anos? 10. Você acha que você hoje vai ganhar deles? Acho. Com certeza. Então fale com o Stereo Espectador para botar em você. Quero ver. Bota em mim. Com certeza vocês vão ganhar se votar em mim. No duro? No duro? Vai ganhar hoje também? E você, Ioná? Você estuda em escola pública, não é isso? É. Onde é a sua escola? Ela fica divisa com São Caetano. Ah, você mora em São Caetano? Não. Não? Não. E você vai, como é o nome da sua escola? Seu Meninos. Ele disse que vai ganhar de você. O que você acha? Não vai não. Não vai não? Não vai. Você vai ganhar uns mil reais hoje? Tem certeza? Tenho. E você, Murilo? Como é que vai, Murilo? Também. Você sabe que os Stereo Espectador estão gostando muito de você? Ah, que bom, né? É, estão gostando. Estão achando você um garoto bonitinho, mas muito Peralta. É. É, você é Peralta? Eu sou. Você é muito Peralta. O que você acha? Você vai ganhar da Ioná e vai ganhar do Pietro? Tem dúvida. Eu tenho. Eu estou perguntando. É lógico que eu vou ganhar. Mas como é que você sabe que você vai ganhar? Porque eu tenho a certeza que eu vou ganhar. Mas você não sabe quais são as perguntas que nós vamos fazer. Mas eu vou ganhar. Vai ganhar. Vou. Pode apostar em você. Pode apostar. Será que o Bruno não vai começar a dormir desde o lugar, né, Murilo? Eu já peguei você dormindo lá nos bastidores. Vai continuar o sono aqui na sala de aula? Hã? Vai? Como? Em que ano você está? Eu estou em quinto ano. No quinto ano? Não, não. Quinta série. Na quinta série. Você é bom aluno? Sim. Você é o primeiro da classe? Não. Não. Você é o último da classe? Não, também não. Você é o japonês, né? É, sou japonês. Não, o pessoal está chamando você de japonês. Sim. Você fica chateado? Ah, um pouquinho. Eu não gosto muito. Fala mais alto, eu não estou te ouvindo. Eu não gosto muito, mas... Não gosta, não. Não gosto muito. Você não briga, não. Não. Você já brigou com algum colega seu na escola? Não, eu não gosto de brigar. Nunca brigou? Bem, se eu briguei, eu não me lembro. Mas eu acho que eu me lembrei, não. Não? Nunca brigou. Você luta Karate? Não. Não? Não sei. Você não luta nenhuma, não faz nenhuma luta oriental, não? Não. Não. Paola, como vai, Paola? Paola, você se acha a mais bonita da escola? Não. Mas o teu cabelo está bonito hoje. Obrigada. O que você acha? Você vai ganhar hoje? Vou. O que você vai fazer com os mil reais se você ganhar? Ah. Não, tem que falar. O que você vai fazer? Deixa eu pensar. Se você receber mil reais hoje em dinheiro, né? Com barras de ouro. O que você vai fazer? Ah, eu iria pensar em comprar o meu DS. Eu quero muito o DS. Vai comprar o quê? Game Boy DS. O que é? Não entendi nada. DS, um Game Boy. O que é isso? Um Game Boy. É um Game Boy? É. É um jogo? É um joguinho. Você vai comprar esse jogo? Vou. Quanto custa esse jogo, sabe? Não, não sei. Não? Mas é o que você vai comprar. É. Muito bem. Você vai ganhar? Vou. Então fala com os telespectadores para voltar em você. Vocês merecem 10 mil reais. Por isso, votem em mim que vocês vão ganhar. Você decorou. Você decorou. Você decorou isso. Você decorou. Você decorou. Bem, quem vai ganhar eu não sei. Quem vai ganhar eu não sei. Vai começar o teste para todo o Brasil. Vamos chamar um aluno que se inscreveu hoje. Pode entrar. Pode vencer. Não sei se é aluno ou se é aluna. Aê, está chegando. Leila, Leila, muito prazer em conhecê-la. Você se inscreveu pela internet. Pela internet. Você é uma moça sorridente, bonita, espante. Obrigada. Você é muito expansiva, parece, não? Você é de São Paulo mesmo? Eu sou de Campinas, São Paulo. Interior de São Paulo. Você está estudando ainda ou não? Não, eu me formei o ano passado. Você se formou em quê? Em comunicação social. Você foi uma boa aluna? É, eu meio esforçada. Não, quero saber se você é boa aluna. Aquela fotografia lá é sua, não? Isso. Mas como você, era diferente. Diferente, eu era bem branquinha, né? O cabelo é preto, é pintado. Mas eu era mais branquinho, eu fui ficando morena. Você ficou melhor. Oxe, obrigada. Ah, você está muito melhor. Que idade você tinha naquela foto? Ali eu tinha nove anos. E agora está um pouquinho mais de nove, né? Um pouquinho mais de nove, é. Em que faculdade você se formou? Na PUC. Na PUC? Na PUC. Na Pontifício, Universidade Católica? Católica de Campinas. Na PUC? A aluna da PUC, telespectadores, será que ela vai se sair bem? Será que ela vai ser melhor do que o... Sabe que se você desistir, se você desistir ou se você foi eliminada do programa, você tem que assumir o compromisso. Tem que olhar para a câmera e dizer, eu não sou mais esperta do que um aluno da quinta série. Mas é uma vergonha para você. A aluna da PUC não saber mais do que os alunos da quinta série. O que você acha? Não é uma vergonha, Pedro? Não é uma vergonha, gente. Não é uma vergonha? O que você acha, Yonar? Vergonha. E o que você fala para ela, Murilo? Eu acho que ela vai ganhar. Mas não é uma vergonha se ela perder? É uma bela de uma vergonha. Bela de uma vergonha. É muito ruim, não é, Murilo? Muito ruim. Muito ruim. E o que você acha, Bruno? É uma vergonha. É uma vergonha? E você, Paola? Não é vergonha, é mais de uma vergonha. É mais de uma vergonha? É. Muito bem. Vamos ver como é que você faz isso aí, tá legal? Vamos ver, Silvio. Quem você trouxe para você? Eu trouxe a minha mãe e a minha irmã. Você trouxe a sua mãe? Nayu. Nayu. Ná? Nayu. 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 Tá preocupada com a sua filha, Nayu? Não? Tô preocupada. Ela é mais jovem. Ela é solteira ainda? É solteira. Não tem noivo? Não? Ela fez sinal para dizer não. Não tem namorado. Eu só acabei de ter com solteira há três meses. Não tem namorado? Não? Eu me abate. Vamos ver como é que ela vai sair hoje. Vamos lá. Leira, atenção. Primeira pergunta é uma pergunta da quinta série, Pergunta de História. Qualquer aluno com 11 anos de idade responde essa pergunta. Você tem mais de 11, não tem? Tenho mais. Deve ter algumas vezes 11, né? Não tantas, mas algumas. É. Primeira pergunta é de história. Como se denomina um tipo de governo em que o poder é privilégio de um pequeno grupo da sociedade? A denominação é oligarquia, a denominação é democracia, a denominação é anarquia. Sabe? Tá em dúvida. Que vergonha. Uma aluna da PUC tá em dúvida pra responder essa pergunta que qualquer aluno de 11 anos responde. Estão percebendo a dúvida dela? Como se denomina um tipo de governo em que o poder é privilégio de um pequeno grupo da sociedade? Oligarquia, democracia, anarquia. Já escreveram? Já? Poxa. Sabe? Tá em dúvida. Eu tô em dúvida. Bem, você sabe que você pode ter três ajudas neste programa. A primeira ajuda, uma das ajudas é quando você responde e erra. Se você errar, o aluno que estiver perto de mim pode salvar você, se ele der a resposta correta. A segunda ajuda é quando você tiver uma dúvida, está em dúvida, você não sabe se é anarquia, não sabe se é democracia. Aí você dá uma olhada que espia. E aí você pode tirar a sua dúvida. A terceira ajuda que você vai ter é se você não sabe se é holarquia, oligarquia, não sabe se é democracia, se não sabe se é anarquia, não sabe nada. Aí você espera o aluno, você vai copiar dele. Ele vai colocar no quadro e você é obrigada a copiar dele. Se ele acertar, você acerta junto com ele. Você copiou certo. Se ele errar, você copiou errado e você perde junto com ele. O que você vai fazer? Vou chamar. Escolhe o aluno. Quem você vai escolher para ajudar você? Eu, 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 eu. Eu vou com o Pietro. Quem? Pietro, vem pra cá, Pietro. Pietro, vem pra cá. Pietro, você, ela está confiando em você, hein? Você já percebeu que ela está em dúvida. Já. Você já respondeu essa pergunta? Vou. Já? Você já respondeu lá, escreveu lá? Já. Quieto. Não fala nada. Tá bom? Tá. Agora, você, você vai ajudá-la? Vou, com certeza. O que você acha? Você vai responder a pergunta ou vai pedir a ajuda dele? Vamos, Leila. Vou pedir a ajuda dele. Vai? Você vai, vai falar, ele depois pode salvar você ou você vai espiar? Eu vou falar e se eu não acertar ele... Pode ser que ele salve você. Ele me salva. Então, qual é a sua resposta? É oligarquia, democracia ou anarquia? Eu acho que é... Anarquia. Anarquia? Confirma. Já escreveu? Não? Tá lá, uma. Pode escrever de novo aí. Ela, pode escrever de novo. Como se denomina um tipo de governo em que o poder é privilégio de um pequeno grupo da sociedade? Oligarquia, democracia ou anarquia? Já escreveu? Confirma. Você falou o quê? Anarquia. Anarquia. Oi, Ana. O que você se leveu? Oligarquia. Murilo? Oligarquia. Também? Você, Bruno? Oligarquia. Também? Tá. E você, Paola? Oligarquia. Também? Então, provavelmente, ela está errada, não está? Os quatro falaram que é oligarquia. Você falou anarquia. Anarquia. Eu estava na dúvida. A sua resposta. Está. Valendo R$ 500,00. A sua resposta está errada. Vamos ver se ele salvou você. Vamos lá. Quem você escreveu? Logra lá. Oligarquia. Aê. Certa a resposta. Aê. Vai. Abraça ele. Abraça ele. Abraça ele. E vocês que estão em casa, prestem atenção. Então, a resposta certa é oligarquia. O nome oligarquia é formado por duas palavras gregas. Oligos, que significa poucos. E arquia, que significa poder. Oligarquia significa poucos no poder. Bem, vocês em casa, prestem atenção, porque vocês podem participar utilizando o computador e podem participar utilizando o telefone celular. E podem concorrer a R$ 10.000 no computador, a R$ 10.000 no celular e a R$ 10.000 ligando para cá. Podem ligar para cá, dizendo qual dos alunos vai vencer a competição de hoje, porque o telefone está aparecendo no vídeo. Bom, você já utilizou uma ajuda. Que péssima, Lula, né? Que péssima. Mas eu fico nervosa e acabo, enfim. Não tem justificativa. Errei, ok. Não adianta apelar para o nervosismo, não. Eu concordo. Não adianta que você foi uma vergonha. Foi mesmo, senhor. Segunda pergunta. Vai continuar com ele aí? Vou continuar com o Pedro. Segunda pergunta, valendo R$ 1.000. É de gramática. É uma pergunta para alunos de 8 anos, da segunda série. Faça a soletração da palavra sintetizar. Sim. Calma, sintetizar. Pode falar, como é que você vai soletrar? Sintetizar. S. S. I. Calma, I. N. N. T. T de tio. E. E de Eva. T. Outro T de tio. I. Letra I de Ivo. Z. Z de Zaira. De zebra. É isso? De zebra. A. De Alberto. R. R. De rato. De roupa. Ou de rato. Uhum. Você acerta nisso? Sim. Confirma. Aí, confirmou. Escreveu? Sim. Já escreveu, Ionar? Já. Deixa eu ver. Como é que você escreveu lá, Ionar? Deixa eu ver lá. S. I. T. E. T. Z. A. R. 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 Já. S-N-T. E. T o quê? T-E-T-I-S-A-R. T-I-S-A-R. É. Já escreveu, Bruno? Já. S-N-T-E-T-I-S-A-R. Z-A-R. Z. 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 Z-A-R. Já escreveu? Já. Já? Confirma. Confirma de novo. Pronto. Você falou, fazendo mil reais, não, tem gente que escreveu com S, olha lá, olha lá, a Paola escreveu com S, olha lá, só ela escreveu com S, não, também o Bruno escreveu com S, não é Bruno? Então, a sua resposta, valendo mil reais, é uma resposta exata. Exata! E agora, Fiatra, vai sentar, vai sentar, senta lá, escolhe um outro aluno para ajudar você, você tem mais duas ajudas. Eu vou escolher a Ionara. Vem para cá, Ionara, vem para cá. Oi, Ionara, você tem quantos anos? Tenho 11 anos. Seu pai tem quantos anos? Meu pai tem 34. Quantos? 34. Novo ainda, sua mãe tem quantos anos? 31. O seu pai está velho? Não. A sua mãe está velha? Não. Não? Não. Quando é que você considera alguém velho? Geralmente com 100 anos. Só com 100? É. Ah, quer dizer que quem está velho está com 100 anos? É. Você vai chegar nos 100 anos? Acho que sim. Gostaria de chegar nos 100 anos? Gostaria. Você conhece alguém que chegou nos 100 anos? Não. Não? Não. A Descim Gonçalves. Tem mais um que chegou nos 100 anos? Oscar Niemeyer. É, e tem mais um que vai chegar nos 100 anos? Quem? O Silvio Santos. Bem, você então vai ajudá-la, tá? Bom. Pergunta de Geografia. É uma pergunta da primeira série. Péssima. Pois é, péssima. Você tem mais duas ajudas. Tá bom. Qual destas festas populares não é uma festa típica do Brasil? Festa Junina, Bumba, meu boi e Mama Negra. Vocês que estão em casa, continuem realizando o teste. Qual destas festas populares não é típica do Brasil? Festa Junina, Bumba, meu boi e Mama Negra. Já sabem, pelo celular, vocês também, quando terminar o programa, aqueles que prestaram atenção na aula, pelo celular, pelo SMS, poderão concorrer a 10 mil reais em barra de ouro, oferta do Banco para o Americano. Escrevam 72850, agora deve estar aparecendo no vídeo. E assim, aluno, faremos todas as perguntas do programa, quem acertar mais perguntas em menos tempo, ganha 10 mil. E pelo computador também, quem acertar mais perguntas em menos tempo, ganha 10 mil. E os 100 primeiros colocados recebem um diploma de honra ao mérito. Bom, agora, já escolheu a sua resposta? Qual destas festas populares não é uma festa típica do Brasil? Já? O que é Mama Negra, senhor? Qual é a sua resposta? Minha resposta é Mama Negra. Confirma. Já escreveu? Confirma. Pinto, qual é a sua resposta? A festa junina. Festa junina. Você, Murilo? C, Mama Negra. Hã? C, Mama Negra. Bruno? C, Mama Negra. Fala mais alto, Bruno. Não estou te ouvindo. C, Mama Negra. Mais alto. C, Mama Negra. Você tem que pronunciar melhor. Fala Mama Negra. Mama Negra. Mama Negra. Mama Negra. Foi você, Paola. Mama Negra. Mama Negra. Muito bem. Você falou o quê? Mama Negra. Mama Negra. Deixa eu ver. Deu o quê, senhor? Valendo R$ 1.500, a sua resposta está exata. Muito bem. Pergunta. Valendo R$ 2.000, R$ 2.000. Tem mais duas ajudas. Agora é pergunta de matemática quinta série. Um dos ângulos internos de um triângulo retângulo mede 30 graus. Quanto medem os outros dois ângulos internos? Vamos lá. Um dos ângulos internos de um triângulo retângulo mede 30 graus. Quanto medem os outros dois ângulos internos? Escrevam. Sabe, menina? Está pensando? Está pensando? Então, a senhora, como é que você mostrou a mãe? Nair. Nair, ela vai acertar? Nair ou não? Vai. Vai? E quem é aquela outra senhora? Minha irmã. Como é que ela acertou ela? Ela é boa em matemática. Elayne. Elayne. Ela vai acertar? Vai. É fácil? Você saberia responder? Entendo. Bem, enquanto vocês pensam, nós vamos para os nossos comerciais e voltaremos logo. Sandra Bullock está de volta. Armada e poderosa. Pela primeira vez na televisão, Min Simpatia 2, Armada e Poderosa. Eu ainda estou tirando o laqueia do meu bumbum. Em 8h30 no cinema. Hoje, no SBT. Oferecimento Ibi, saque e comece a pagar em até 65 dias. Ibi, viva a diferença. Comunicado urgente. O Super Saundão Casas Bahia foi provocado. Nesta segunda tem produtos com até 70% de desconto em todos os setores da loja. Tudo sem entrada. Micropositivo com Windows Starter Edition por R$ 59,90 mensais. Só R$ 59,90 mensais num computador com Windows. Micropositivo 214 com monitor LCD por R$ 129,90 mensais. E Don't Book positivo com Windows Starter Edition por R$ 129,90 mensais. E já vem com Windows. E tudo sem entrada. Super Saundão Casas Bahia é nesta segunda. Corra! Se suas pernas dóem, se você sente queimação, sensação de peso e cansaço nas pernas, fique sabendo que esses são alguns dos sintomas da má circulação. Nova Rotina fortalece as paredes das veias e alivia os sintomas da má circulação. E atenção! Má circulação é um problema que deve ter tratamento prolongado. Não sofra mais com dor, queimação, sensação de peso, cansaço e formigamento nas pernas. Nova Rotina é da Zurita. Qualidade há 50 anos. E aí, gente! Galeristas, volta mais uma vez aqui. E olha só, semana passada nós tivemos duas ganhadoras. A Mônica do Rio de Janeiro e a Mariana do Paraná. Que cada uma ganhou R$ 5 mil em barra de ouro, que valem mais do que dinheiro. Porque elas acertaram que o Pietro iria acertar o maior número de perguntas até o fim do programa. E ele ganhou R$ 1 mil. E se você hoje quer receber R$ 10 mil em barra de ouro, que valem mais do que dinheiro, é só ligar pra gente. O número é... É 4002-8908. Gente, o número é muito fácil. O negócio tá meio complicado, porque eu não sei. Você sabe quem vai ganhar? Será que é o Bruno, Ionar, Pietro, Paola, Murilo? Eu não sei de nada. Só sei que eu vou ver quem está na linha. Alô? Alô? Quem fala? É o Fernando de Alcha, em Rio de Janeiro. Oi, Fernandão, tudo bom? Beleza. Fernando, o programa tá legal? Tá ótimo, rapaz. Lá vai a pergunta. Presta atenção, presta atenção. Sim. Quem você acha que vai ganhar? É o Pietro. O Pietro? Isso. Ele ganhou semana passada. Você acha que ele vai ganhar de novo? Com certeza, rapaz. Ele tem cara de inteligente. E eu, teu cara de inteligente? Ah, você eu não sei. Ah, que isso, que isso, Fernandão. Ô, Fernando, de onde você fala o nome da sua rua? A minha rua? A minha rua? A minha rua, a rua Ângela, em Queimados, ao fim. Tá ótimo, Fernando. Bom, valeu, torce bastante aí, continua assistindo o quinta série, tá bom? Valeu. Valeu, então, querido. Vamos para a segunda ligação. Alô? Alô? Quem fala? Lucas. Oi, Lucas, tudo bem? Tudo. De onde você fala? É, de Campinas. Campinas, e qual que é o nome da sua rua? Rua dos Camaiurás. Tá ótimo, tá ótimo. E qual que é o seu pop-it? Quem você acha que vai ganhar? O Murilo. Murilo, perfeito, brigadão. Isso aí, dá um recadinho pra galera. Priscila, tem outra coisa. Gente, se mais de uma criança, de mais criança não, se mais de uma pessoa votar na criança vencedora, o prêmio será dividido em partes iguais. Se ninguém acertar, o prêmio vem direto pro Yud e a Priscila. Mentira! Não, tô zoando. É o seguinte, aí o prêmio vai dobrar pra semana que vem, vai ficar 20 mil, Priscila. Certo, e olha só, no bloco anterior, onde tinha lá as perguntas pras crianças, eu acertei uma pergunta e o Yud também. Eu acertei primeiro e depois a Priscila mandou. Mentira! Então tá empatado ainda. Não saia daqui, daqui a pouquinho a gente tá de volta. Isso aí. Priscila, você me copiou de verdade? Não, copiou Priscila. Eu falei, mamãe negra, aí você falou depois. Agora, além do tentação com Silvio Santos, você tem três chances para ganhar muitos prêmios. Compre e pague o carnê do baú e receba esta cartela para raspar. Você pode ganhar na hora mil ou vinte e cinco mil reais. E tem mais! Enviando o cupom, você participa do sorteio de três carros por mês no Domingo Legal. Pague já a mensalidade do seu carnê e receba a cartela para concorrer a mil ou vinte e cinco mil reais na hora. E mais três carros por mês no Domingo Legal. Não perca tempo. Cumpre já o seu carnê do baú. Hoje, ele tinha tudo para ser o melhor jogador de todos os tempos. Ele era o melhor dos melhores, mas não por muito tempo, porque mataram ele. Só que seu sonho foi apagado. Foi encontrado ainda de uniforme. 60 anos depois, o caso é reaberto. E ficamos só com o mistério. E o inesperado vem à tona. Uau! Arquivo morto. Hoje, após oito e meia no cinema, no SBT. Você de volta para a quinta série, uma prova vai acontecer. Bem, meus alunos que estão em casa, em qualquer lugar do Brasil, continuem fazendo o teste. É o segundo teste do programa. Continuem fazendo o teste porque vocês vão medir os conhecimentos que vocês têm. Você já sabe que você acertando uma, duas ou três perguntas, você vai ser reprovado. Acertando quatro, cinco ou seis, vai passar raspando. Vai ser um aluno regular. Sete, oito ou nove, bom aluno. Dez, onze ou doze, um ótimo aluno. Treze ou mais de treze, um aluno excelente. Vamos ver em casa se vai ganhar o papai, se vai ganhar a mamãe, se vai ganhar a menina ou se vai ganhar o menino. Vamos ver quem é o melhor em casa. E pelo telefone, vocês podem votar em qualquer um dos cinco. Vamos ver quem vai vencer hoje a competição. O Pietro, a Ioná, o Murilo, o Bruno ou a Paola. E também podem participar pelo computador, concorrendo a dez mil reais. E podem participar pelo celular, concorrendo a dez mil reais. São trinta mil reais, oferta do Banco Pan-Americano, o banco amigo de vocês. Vamos lá. Já pensou bastante, já pensou. Um dos ângulos internos de um triângulo retângulo mede trinta graus. Quanto medem os outros dois ângulos internos? Eu não conheço, não lembro de um triângulo retângulo. Eu vou ter que... Você pode espiar ou você pode copiar. Porque salvar, não. Salvar, você já foi salvo. Eu vou copiar. Vai copiar? Vai copiar. Então, já que você vai copiar, confirma. Vai copiar. Já escreveu? Confirma. Joga no quadro o que você escreveu. Sessenta. Vai copiar? É a sua resposta. Então, a sua resposta, valendo dois mil reais, a sua resposta é uma resposta errada. A sua resposta também é errada. Porque quer ver, Pietro, qual é a resposta certa? Trinta graus. Trinta graus. Errou também. Qual é a sua resposta, Murilo? Trinta graus. Errou também. Qual é a sua resposta, Bruno? Trinta graus. Errou também. Qual é a sua resposta, Valora? Trinta graus. Errou também. A resposta certa é 90 e 60 graus, tá? Que pena. Que pena. Você vai ganhar do nosso programa só 300 reais. Tá bom. Olha para aquela câmera e fala, eu... Eu não sou mais esperta que um aluno da quinta série. Mais um 300 reais. Mais um 300 reais. Tchau, Valora. Muito obrigado. Pode entrar o próximo aluno. Pode entrar. Vem para cá. Aê, está chegando, está chegando. Milton, você viu o que aconteceu com a sua aluna? Vi sim. Você é bom aluno? Acho que sou. Já está formado? Não, curso... Estou cursando graduação. Está fazendo que curso? Ciência da Computação. Ah, é? Vai trabalhar com computadores? Pretendo. E tem quantos anos você? 22. Solteiro? Solteiro. Sempre foi bom aluno? Sempre foi bom. Aquela fotografia sua? Isso. Quantos anos você tinha? Acho que média de 8, 9 anos. E estava na escola? Estava na escola. E que escola você estava? Escola Estadual Reinaldo Poxá. Era grátis? Era. Grátis? Era. Seu pai não pagava nada? Não, não, não. O que meu pai fazia naquela época? Meu pai era pintor. Pintor? Isso. Pintava paredes? Isso. Então não podia pagar escola particular? Não podia. E você foi bom aluno? Tentei e sempre consegui. Já sabe que se você desistir do programa, você pode desistir a qualquer momento. E se você errar, tem que assumir o compromisso. Certo. Está certo? Está certo. Posso fazer a pergunta? Pode fazer a pergunta. Quem você escolhe? E eu não vou dar a volta para o seu lugar. Quem você escolhe para ajudar você? Será que é a Paola? Paola, vem para cá, Paola. Vem para cá, Paola. Paola, a sua colega falou que ela quer viver até os 100 anos. E você quer viver até quantos anos? Ah, não sei. Até quanto Deus quiser que eu viva. Não, mas se depender de você, com quantos anos você quer viver? Uns 60 anos. Uns 60 anos? 70 anos. 60 anos. 60 anos. 60 anos. 60 anos? Na sua opinião, quem é que vive mais, o homem ou a mulher? A mulher. Por quê? Porque a mulher está sempre fazendo exercício físico. O homem não faz assim, tanto como a mulher. Na sua casa, quem é que vai viver mais, na sua opinião? Seu pai ou a sua mãe? Não sei. Os dois fazem bastante exercício. Como é que é? Os dois fazem bastante exercício. Ah, então, os dois vão viver mais de 100 anos. Vou viver bastante. Eu faço forte que sim. Você vai ajudar ele? Vou. Vai? Vou. Olha lá, os seus colegas estão falhando hoje, hein? Estão falhando. Primeira pergunta. Valendo 500 reais. É uma pergunta da segunda série de ciências. Os alimentos obtidos, a partir de elementos não vivos, são chamados alimentos de origem mineral, alimentos de origem animal ou alimentos de origem vegetal. Pronto. Os alimentos, vou repetir. Os alimentos obtidos, a partir de elementos não vivos, são chamados alimentos de origem mineral, alimentos de origem animal ou alimentos de origem vegetal. Escrevam vocês que estão em casa, prestem atenção para responder pelo computador e depois pelo celular. São 30 mil reais em prêmios. Pode falar, Milton. Sua resposta? Letra A, mineral. Confirma. Já respondeu? Já. Confirma. Pietro, qual foi a sua resposta? Ah, mineral. Você, Ionar? Ah, mineral. Murilo? Mineral. Bruno? Ah, mineral. Mais alto, mas... Ah, mineral. Mineral. Isso, mineral. Muito bem, Bruno. Você falou mineral? Mineral. Valendo 500 reais, a sua resposta está exata, exata. Pergunta. Pergunta valendo 3 mil reais. Não, valendo mil reais. É uma pergunta de sete anos de história. Qual foi o membro da tripulação de Pedro Álvares Cabral, que redigiu a carta comunicando ao rei de Portugal o descobrimento do Brasil? Como é bom recordar, não é verdade? Qual foi o membro da tripulação de Pedro Álvares Cabral, que redigiu a carta comunicando ao rei de Portugal o descobrimento do Brasil? Sabe? Sei. Sabe mesmo? Sei. Qual foi a sua resposta? Pero, vaso de caminho. Está certo disso? Certo. Confirma. Sabe? Sabe. Confirma. Pedro, qual foi a sua resposta? Está escrevendo. Pero, vaso de caminho. Como é que é? Pero, vaso de caminho. Pedro. Pero, vaso de caminho. Legal. Você? Não sei. Não sabe. Que pena. Você, Murilo. Pedro, vaso de caminho. Pedro. É. Pedro. É. Você escreveu Pedro? Olha lá, olha lá, Murilo. Olha lá, olha lá. Pedro, tá? Você, Bruno? Pero, vaso de caminho. Eu acho que... O que é? Pipo? Acho que o risco não sai direito. Pipo? É Pipo? Não, não é. Pero. E como é que... Aquela ali entra R, aquela ali que está lá? Aquilo é Pepo, hein? Acho que não sai direito. E direito está lá. Coloca o R direitinho. Aí. Ah, será possível? Não sabe falar e não sabe escrever. Pero, vaso de... Nem colocou o caminho. Onde é que está o caminha? Aqui, ó. Cadê o caminha, Bruno? O caminha está aqui embaixo. Ah, mas ninguém viu o caminha. O caminha está na caminha. Você falou peru, vaso de caminha. Peru, vaso de caminha. A sua resposta está... Exata. Exata. Próxima pergunta. Valendo R$ 1.500,00, é da quarta série de matemática. Alunos de 10 anos, a resposta. Você tem mais de 10? Um pouquinho mais de 10. Qual é a faculdade que você está estudando hoje? Centro Universitário São Camilo. Onde é isso? Na Pompeia. É boa a universidade? Boa a universidade. Tem muitos alunos? Muitos alunos. Tem muitos professores? Muitos professores. Vai ser um papelão para você. A pergunta é, quantas horas há em cinco dias? Vamos lá, responda. Quantas horas há em cinco dias? Vocês que estão em casa fazendo o teste. Vocês que estão prestando atenção. Não adianta só fazer o teste. Adianta prestar atenção para depois entrar no computador e responder as perguntas. Você respondendo as perguntas, acertando mais em menos tempo, você ganha 10 mil reais do Banco Para-Americano em barra de ouro. Os 100 primeiros que acertarem mais, fizerem mais pontos no computador em menos tempo, vão ganhar diplomas, diplomas de honra ao mérito. Também você pode entrar pelo celular, respondendo pelo celular as perguntas, você também pode ganhar 10 mil reais, oferta do Banco Para-Americano. Já sabe? Sei. Sabe? Sei. Qual é a sua resposta? 120 horas. Confirma? Já respondeu, Paola? Já. Confirma. Pietro, sua resposta. 120 horas. Ioná, sua resposta. 20 horas. Murilo, a sua resposta. 300 horas. O quê? Eu fiz por 60. Eu fiz 60 horas. Hã? Eu fiz por 60 horas. Aí deu 300. 300 horas? Olha lá, olha lá, olha lá. Murilo, 300 horas. Você fez 60 vezes 5. É. Bruno? 120 horas. 120 horas. 120 horas? Isso. O que conta você fez? 24 vezes 5, o que é isso? O que conta é essa? 24 vezes 5 horas. Por que é 24 vezes 5? Ué, porque um dia tem 24 horas, mas mais ou menos, na verdade não é 24 horas. Mas o dia tem quantas horas? Ele, na verdade, tem 23 horas e 56 minutos, mas 24 horas é aproximado. Como é que é? Como é que é? Um dia tem... 24 horas, na verdade, é aproximado. Mas, na verdade... O dia não tem 24 horas? É, é aproximado. Mas como é o aproximado? Aproximado, é que é pertinho. É aqui, é próximo, próximo. Isso é lá? Você é japonês, né? Sou. É, ela no Japão, então. Aqui no Brasil, o dia tem 24 horas. Não é possível. O dia tem 23 horas e alguma coisinha. Mas, sei lá. Você respondeu quantas? 120 horas. 120 horas. A sua resposta está... 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 Exata. Exata. Próxima pergunta. É da primeira série de história. Vai embora, vai. Vai para o seu lugar. Vai. Quem você escolhe? Quem você escolhe? Murilo. Murilo, vem para cá. Murilo, vem para cá. Vem para cá, Murilo, vem para cá. Murilo. Você falou para mim que quando você crescer, você ia ser o quê? Arquiteto. Arquiteto. Isso. Vai fazer casas. Prédios e até cidades. Hã? Casas, prédios e até cidades. Vai fazer cidades. Até cidades. Você tem... Você acha que você vai ter competência para fazer uma cidade? Com certeza. Você falou que você vai ganhar por mês, quantos? 5 mil, é isso? Ah, uma média. Seu pai faz o quê? Eu quero ganhar mais. Seu pai faz o quê? Meu pai, ele importa e exporta componentes eletrônicos. Ele é comerciante. Ele é comerciante. Isso. Você não vai ser comerciante? Eu não. Você vai ser... Por que não? Seu pai não está ganhando bem? Tá. Hein? Tá, sim. Você acha que você vai ganhar quanto como arquiteto ou como engenheiro? Ah, uma média de 5 mil reais. E seu pai ganha quanto? Eu espero ganhar mais. Quanto é que seu pai ganha? Eu não sei. Mais ou menos? Ah, não tenho ideia de poder. Não tenho. Mas quanto você acha? Você é mais ou menos. Quanto acha que ele ganha? Uns 10. 10 mil por mês. Agora, qual é a profissão que você não quer ser, de jeito nenhum? Eu não quero ser professor. Por quê? Porque eu não gosto de professor. Mas por quê? Você tem alguma coisa contra os professores? Contra não, mas eu não gosto. Você não gosta de ser professor? Aturar os alunos. Não sei como eles me aturam. É mesmo? É. Então, você dá maçã para a professora ou não? Eu não. Nunca deu? Não. Qual é a sua escola? Minha escola é o Colégio Brasília. Você vai ganhar hoje? Vou ganhar. Tem certeza? Absoluto. Pergunta agora é de primeira série de história. Qual foi o período da pré-história marcado pelo uso de ferramentas de pedra lascada? Qual foi o período da pré-história marcada pelo uso de ferramentas de pedra lascada? Escreva vocês que estão em casa e prestem atenção, porque depois vocês podem participar pelo computador ou pelo celular. Já sabe, Milton, está com cara de que não sabe. Estou com dúvida. Que vergonha. Está com cara de que não sabe. Uma pergunta que os alunos de sete anos respondem. Não sabe? Faz tempo, né? Faz tempo? Então, pensa, porque daqui a pouco, depois dos comerciais... Não, calma, calma. Não, não, calma. Vocês que estão em casa podem ligar para cá. Olha só, o telefone está aparecendo no vídeo. Qual desses alunos será o primeiro colocado? Ô, Bruno, você é o primeiro colocado com cinco pontos, Bruno? Aê! Você está em parte com ele, Ionar. Você também tem cinco pontos? Pietro, você tem quatro pontos. Murilo, só quatro pontos, Murilo. Quatro pontos. É bom, não é? Tá bom, tá perdendo para o Bruno? Tá perdendo para a Ionar? Ah, mas aí eu vou virar. Paola, você é a última colocada, Paola. Tá fazendo beicinho, Paola? Última colocada. Que papelão, hein, Paola? Que papelão. Vou me recuperar. Vai se recuperar? Vai me recuperar. Tem certeza? Então fala com o telespectador para botar em você. Ó, vocês podem continuar confiando em mim que eu vou me recuperar. Vai? Vai ser a primeira? Vou. Vai ganhar uns mil reais? Vou ganhar, melhor. Então, vocês que estão em casa, votem. O telefone está aparecendo no vídeo. Aquele que acertar, claro, ganha 10 mil reais. Deixa eu ver o empate. Dentro do que empatar, nós vamos dividir o prêmio de 10 mil reais. Também haverá o prêmio de 10 mil pelo computador e os 10 mil também pelo celular. E daqui a pouco nós voltaremos depois dos nossos comerciais. Você é de volta para a quinta série. Uma prova vai acontecer. Pede seus livros, chame o professor. Será que você ainda muda bem? Sandra Bullock está de volta. Armada e poderosa. Pela primeira vez na televisão. Mi Simpatia 2. Armada e poderosa. Ainda estou tirando o laqueia do meu bumbum. Em 8h30 no cinema. Hoje no SBT. Comunicado urgente. A promoção comprou móveis, ganhou, foi prorrogada por tempo limitado nas Casas Bahia. É isso mesmo. São os últimos dias para você comprar móveis e ganhar. Compre guarda-roupa Bom de Rei, seis portas por R$ 99,90 mensais. E ganha TV 21 polegadas, tela plana LG. Conjunto Estofado Royal por R$ 99,90 mensais. E ganha TV Philips 29 polegadas. Cozinha Fernanda, cinco peças por R$ 59,90 mensais. E ganha micro-ondas Trastemp. E tudo sem entrada. Nas Casas Bahia comprou móveis, ganhou. É por tempo limitado. Corra! Sensacional! O Brasil inteiro pediu e a Telecena dos Filhotes vai continuar premiando muita gente. Afinal, serão milhares de ganhadores espalhados pelo país. Só com os filhotes da Telecena, você concorre a R$ 200 mil em dinheiro. E tem mais, hein? Serão 20 mil prêmios do Raspi aqui, R$ 500 mil com mais pontos e R$ 500 mil com menos pontos. Gente, é muita coisa! Então, não perca mais tempo e compre logo a sua! Telecena de Primavera! Aproveite mais essa chance com os filhotes! Aê, gente! É isso aí! Voltamos, gente! Eu já acertei três! Você, Priscila? Acertei duas! Ih, tá mal! Tá mal, tô vendo! Que maravilha! E você aí? Tá acertando todas as perguntas? Não, mas você tem que acertar mesmo. É qual criança vai acertar o maior número de perguntas? Será que é o Bruno, Ioná, Murilo, Paola ou Pietro? Você sabe? Então, liga pra gente. O número é fácil. Manda aí, Pri! Muito fácil! 4002-8908. Ligue pra gente. Então, vamos direto pra primeira ligação. Vamos ver se tem alguém na linha já. Alô? 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 Quem fala? Oi? Quem fala? Ingrid! Oi, Ingrid! Tudo bem? Tudo bem! De onde você fala? Eu falo de Belo Horizonte. Belo Horizonte, Minas Gerais. E qual que é o nome da sua rua? Rua Célio de Castro. Tá ótimo! E aí, qual que é o seu palpite? Meu palpite é o Pietro. Pietro! Ótimo! Beijão pra você! Valeu! Todo mundo tá votando em Pietro, hein? Vamos lá, segunda ligação. Segunda. Alô? Oi! Quem fala? É a Andrea. Oi, Andrea. Tudo bom? Tudo bom! Andrea, de onde você fala? Eu falo do Rio Grande do Sul. O nome da sua rua? O Adriano Carvalho dos Santos. Ah, tá ótimo. Quem você acha que vai ganhar? Eu acho que é a Paola. A Paola? Isso! A totototinha, né, Priscila? Será? Bom, vamos ver isso daqui a pouquinho. Será que ela vai ganhar 10 mil reais? Você aí! Bom, torce bastante, tá bom, Andrea? Eu tô torcendo por você, mas agora eu continuei na linha. Falou! Ah, é isso aí! Priscila, você não quer falar uma coisa? Claro! Se mais de uma pessoa votar na criança vencedora, o prêmio será dividido em partes iguais. E se ninguém acertar, o prêmio será acumulado e ficará 20 mil reais pra semana que vem. Então, não sai daí, que daqui a pouquinho a gente tá de volta com muito mais. Priscila, eu tô acertando, viu? Você de volta para a quinta série. Eu não sei, não. Sabia que você é quem tem o melhor conteúdo? Eu sei! Assinei o All Banda Larga e acesso os principais jornais e revistas do Brasil e do mundo. Faço ligações telefônicas com até 90% de economia com o All Voip e fico por dentro de tudo que me interessa. De esportes à qualidade de vida. Assine já! Ligue 0800 771 1422 e a partir de R$ 9,90 você assina o All Banda Larga com Modem Grátis. O All, o melhor conteúdo. Quem tem o melhor conteúdo é você. Sandra Bullock está de volta. Armada. E poderosa. Linda. Eu resolvi me tornar a nova cara do FBI. Engraçada. Vai chutar minha bunda magra e quebrar minha cara, eu já sei. Mas não se engane. Eu posso quebrar uma unha. Ela é temperamental. Agora estou com vontade de bater em alguém. Pela primeira vez na televisão, Miss Simpatia 2, Armada e Poderosa. Eu não estou tirando o laqueia do meu bom bom. Em 8h30 no cinema. Hoje no SBT. Vamos, 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 continuando. Vamos, continuando com o programa. A pergunta que eu fiz para vocês que estão em casa. Qual foi o período da pré-história marcado pelo uso de ferramentas de pedra lascada? Então, ô Milton, você já sabe qual é a resposta, Milton. Eu estou em dúvida. Está em dúvida, então você pode espiar. Entendeu? Se você está em dúvida, você espia o que foi que o Murilo escreveu. Aí você pode dirimir a sua dúvida. A vontade. Quer espiar? Quero espiar. Vai lá, espia, espia. Vamos lá, espia. O que ele escreveu lá, deixa eu ver. Puxa, cada palavrão que você colocou aí, hein? Você já decorou o que ele escreveu aí? Mais ou menos. Não, mas é difícil mesmo. Então, qual é a resposta que você vai dar? Pode ler lá, depois lá. Lê, lê lá. Não, tudo bem. Vai, então fala, vai. É, período paleolítico. É o período paleolítico. Paleolítico. Que coisa, nunca tinha ouvido falar nesse período paleolítico. Pedro, o que você escreveu? Idade da pedra lascada. Idade da pedra lascada? Mas, olha lá. Qual foi o período da pré-história marcado pelo uso de ferramentas de pedra lascada? Você falou idade da pedra lascada. Eu acho que você comeu bola. Ioná? Idade da pedra lascada. Também? Também. Eu faltei nessa aula. Bruno? Idade da pedra lascada. Também? Também. Paola? Idade da pedra. Ah, vocês combinaram. Durante o comercial, vocês combinaram. Não. Não. É isso? A resposta certa é essa? Idade da pedra. A resposta certa é essa? Não. Murilo? Oi? O que é isso? Os seus colegas estão dizendo que a resposta certa é a idade da pedra lascada. E você colocou um negócio de paralítico aí. Paleolítico. Era da pedra lascada. Ah, era da pedra lascada ou paleolítico. Tanto faz, é igual. Tanto faz? Isso. É igual. Bom, você... Então, não, não faz mal, você tá certo. É que você foi apressado. Então, lê de novo. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Dá a sua resposta agora. Vamos lá. Era da pedra lascada ou paleolítico. Ah, bom. Vai pra lá. Vai pra lá. Então, vamos ver, hein? A sua resposta valendo dois mil reais. A sua resposta está exata. Aê! Legal, legal. Muito bem. Muito bem. Bom, então, vocês que estão em casa, não esqueçam. A idade da pedra lascada ou paleolítico é a mesma coisa. Vamos para a pergunta que vale dois mil e quinhentos reais. Milton, eu acho que você vai cair do cavalo. Tomara que não. Você vai. Acho que vai. Porque agora vai dois mil e quinhentos. Essa é uma pergunta da terceira série de ciências. Qual o nome da galáxia em que o sistema solar está localizado? Escreva. Qual o nome da galáxia em que o sistema solar está localizado? Vamos ver quem vai fazer mais pontos em casa. Vamos ver quem vai fazer mais pontos pelo computador, ganhando 10 mil reais em barras de ouro, oferecimento do Banco Panamericano. E vamos ver quem vai fazer mais pontos pelo SMS, pelo telefone celular. As perguntas serão feitas para o telefone celular. As pessoas vão responder. Quem acertar mais perguntas em menos tempo também ganha 10 mil reais. São 30 mil reais. Já escreveu? Já. Já? Já. Confirma. Sabe a resposta? Estou em dúvida. Está em dúvida? Ciência não é meu forte. Ai, caramba. Eu acho que você não é forte em nada. Mas será possível. A ciência não é o forte dele. Já utilizou uma ajuda, né? Já espiou. Só. Só. E agora? Você quer copiar dele no quadro ou você quer responder e ele pode salvar você? Vamos, vamos. Vou responder. Pode falar. Via Láctea. Via Láctea. Via Láctea. Confirma. Pietro, qual foi a resposta? Via Láctea. Ionar? Via Láctea. Bruno? Via Láctea. Você, Paola? Via Láctea. Ah, então, todos estão dizendo Via Láctea. Sua resposta está exata. Aê, legal. Pergunta que vale 3 mil reais. Vamos lá, Milton. Então, é uma pergunta da terceira série de matemática. A pergunta é a seguinte. Quanto é 2 quintos de 20? Quanto é 2 quintos de 20? Escreva Pietro, escreva Ionar, escreva Paola, escreva Bruno. Vocês que estão em casa fazendo o teste. Será que você já fez mais de 3 pontos? Será que você vai ser reprovado? Será que você já fez mais de 4, 5 ou 6 pontos? Será que você vai passar nesse teste? Vamos ver quem é o melhor em casa. Se é o papai, se é a mamãe, se é o filho ou se é a filha. Escreva. Já? Já? Sabe a resposta? Sim. Valendo 3 mil reais. Quanto é 2 quintos de 20? Letra A? 8. 8? 8. 8. Escreveu? 8. Viola? A, 8. Bruno? A, 8. Paola? A, 8. Já escreveu? Confirma. Olha só o que tem escrito, olha lá. Olha lá. Que papelão. A gente dividiu por 2, 10. 10 vezes 5, 50. 50. Quer dizer que 2 quintos de 20, na sua opinião, é 50. É isso. Eu acho que está um pouco errado. Está um pouco errado. E você falou quanta coisa? 8. 8. A sua resposta está exata. Some. Some, 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 some. Vai, 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 vai. Ah, mas pergunta que... Quem você escolhe agora? Eu, 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 eu. Ionar. Hã? Ionar. Vem pra cá, Ionar. Vem pra cá, Ionar. Vem pra cá. Pergunta que vale 4 mil reais. É uma pergunta da segunda série de ciências. Vamos lá. A pergunta vai aparecer no quadro. Como são chamadas as pessoas que têm habilidade com a mão direita? Escreva, Murilo. Escreva, Bruno. Bruno, primeiro colocado ainda, hein? A Ionar, primeira colocada, com 8 pontos. O segundo colocado é o Pietro, com 7 pontos. O terceiro colocado é o Murilo, com 6 pontos. E, Paola, você é a lanterninha, Paola. Já escreveram? Já escreveu? Confirma. A sua resposta valendo 4 mil reais. Como são chamadas as pessoas que têm habilidade com a mão direita? Destros. Destros. Hã? Destros. A sua resposta está... Destras. Destros. É isso? O que você disse? Pietro? Hã? Destros. Você, Murilo? Destras. Você, Bruno? Destros. Você, Paola? Destras. Já escreveu? Já. É Destros ou Destras? É, como é que você falou? Destros. Destros. Não é Destra. Você falou Destros. Destros. Então, mas a resposta certa está aqui, olha. A sua resposta está exata. Exata. Pergunta que vale... Bom, as pessoas que usam a mão esquerda são chamadas de canhotas. E as que usam as duas mãos são chamadas de ambidestras. E quem usa só a mão direita? Destra. Muito bem. Vamos para a pergunta que vai na frente ainda, o Bruno e a Yonai. Vocês em casa telefonem para cá. Podem telefonar dizendo quem vai ganhar. Qual dos alunos que vai ganhar a competição? Quem vai ganhar mil reais? Você vai perder. Não. Valendo cinco mil reais. Cinco mil reais. Quem é aquele moço que está rindo de ganhar? É, meu colega de trabalho, amigo Paulo. Aquela senhora. Minha mãe. Como é que ela chama? Maria Madalena. Então, Maria Madalena. O que você acha, Maria Madalena? Ele vai chamar até o fim? Espero que sim, Silvio. Quanto você quer que ele ganhe? Fala sério, fala sério. Quanto você quer que ele ganhe? Manhã não se engana. Ah, Silvio. Hã? Quanto? Ah, cem mil tá bom. Cem mil tá bom? Votou você para ele ganhar cem mil. Votou você. Obrigada. Você vai auxiliar ele para ganhar cem mil, não vai? Ah lá. Pergunta que vale cinco mil. Em que ano o território de Roraima foi transformado em Estado da Federação? 1962, 1981, 1988. Em que ano o território de Roraima foi transformado em Estado da Federação? 1962, 1981, 1988. Escrevam. Sabe? Não tenho certeza, mas vou responder. Ah, você vai chutar, né? Vou chutar. Você já usou duas ajudas. Falta a terceira ajuda que é copiar. Ainda você não copiou dela. Quer copiar? Você espiou, que não foi salvo também? Ah, então só usou uma ajuda. Então vamos lá. Qual é a sua resposta? 1, 962, 1, 981 ou 1, 9, 8, 8? Letra A, 1962. 1962. Sua resposta, Pietro? Letra A, 1962. Igual a ele. Murilo? Letra B, 1981. Você é do contra, não. Bruno? Letra B, 1971. Paola? Letra B, 1981. Os três estão discordando de você. Você falou mil? Ou 1962. 1962? Só se você salvar ele, que a sua resposta está errada. Errada. Vamos ver se ela salvou você. Joga no quadro. 1, 980. Na, na. Salvou você. Certa resposta. Salvou. Muito bem. Salvou. Abraça ela. Abraça. Abraça ela. Aí. Salvou. Salvou. Ela salvou você e você também já espiou, né? Só falta copiar agora. Só isso. Só copiar. Vamos para a pergunta que vale 10 mil reais. Bom, você pode desistir se você quiser. Você pode ver a pergunta e desistir. Tá? Tá certo. Até 10 mil. Se você errar, ganha 2 mil. 20%. Depois não. 20, 50, 100 e 200. Não. Sai sem nada, hein? Ainda tem que dizer que você não é de nada. Tá? Então, a pergunta... Espero que não. Você está rindo por quê? É, tem que tomar cuidado. Ele pode derrapar. A pergunta que vale 10 mil é de... Segunda série Geografia. Vamos aparecer no quadro. Segunda série Geografia, qual é a instituição que tem por objetivo manter a paz, os direitos humanos e a liberdade em escala mundial? É a ONU, é a Greenpeace ou é a Interpol? Escrevam. Escrevam. Sabe, Milton? Vou responder. Vai? Pode falar. Letra A, ONU. Está certo disso? Certo. Confirma. Já respondeu? Já. Confirma. Pietro, qual foi a sua resposta? A, ONU. Você, Murilo? Letra A, ONU. Bruno? A, ONU. Não, você falou só A. É A, que quer dizer ONU. Só A. A quer dizer ONU, ora. Tá aí? Não, não, eu não entendo. Escreve ONU aí, escreve ONU. Deixa de ser preguiçoso. Paola? Ah, ONU. 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 A sua resposta. ONU, a sua resposta valendo 10 mil reais está exata. Vai parar? Não. Você pode ouvir a pergunta, ver a pergunta e depois dizer se vai parar ou não. Só que agora, daqui pra frente, se você parar, se você perder, não ganha mais nada. Ok? Ok. Pergunta que vale 20 mil reais. É uma pergunta da terceira série de matemática. Aparece a pergunta, vamos lá. Aparece a pergunta, se você percorrer 10 quilômetros mais 150 metros, quantos metros você terá percorrido? Se você percorrer 10 quilômetros mais 150 metros, quantos metros terá percorrido? Vamos lá, Ionar. Sabe? Sei. Sabe? Sei. Responda. 1.150 metros. 1.150 metros. Confirma? Ok. Ou não? Não confirma? Pode. Pode, claro. Enquanto você não confirmar, você pode fazer todas as contas que você quiser. Se você percorrer 10 quilômetros mais 150 metros, quantos metros você terá percorrido? 10.150 metros. Está certo disso? Certo. Confirma? Já? Certo. Confirma? Pedro, qual é a sua resposta? 10.150 metros. Bonita voz você tem. Você fala pra fora. Você é um aluno que me orgulha. Eu não vou que eu ouço. Fala, Murilo. 10.150 metros. Fala pra dentro. Bruno. 10.150 metros. Mais alto, Bruno. 10.150 metros. Mais alto. 10.150 metros. Fala lá. 1.150 metros. Banda? 1.150. 1.000? 1.150. Milton, você falou 10.150 metros. Primeiro você falou 1.000. Depois você mudou. Quem mandou você mudar? A sua resposta está exata. Aê, exata. Pergunta. Per... Deixa eu ver o que você escreveu. Apagou, né, menina? Apagou, né? Escreveu errado. Escreveu errado. Já apaguei. Você escreveu errado. Avento só. Escreveu errado. Vai pra lá. Vai pra lá. Quem você escolhe? Você escolhe. Quem você escolhe? Pietro. O Pietro de novo? Vem, vem pra cá, Pietro. Vem pra cá. Vem pra cá, Pietro. Pietro, agora ele vai responder uma pergunta de 50 mil, uma pergunta de 100 mil e uma pergunta de 200 mil. Na pergunta de 200 você não pode ver a pergunta. Na de 50 pode, na de 100 pode. Até agora você ganhou 20 mil. Vai parar ou vai continuar? Vamos continuar. Vai? Vou continuar. Sua mãe, o nome dela qual é? Maria Madalena. Maria Madalena. O que você acha? Ele não é bom ganhar 20 mil? Ah, Silvia, aí a decisão é dele, né? É bom ele continuar. Ele é solteiro ou casado? Solteiro, Silvia. Então, se ele é solteiro, quem tem que dar palpite é você. Você que é a mãe. O que você acha? Eu confio nele. Eu acho que ele deve continuar. Deve continuar. Eu acho. Se ele perder daqui pra frente, ele não leva nada. Tudo bem, Silvia. Valeu a participação. Não tem problema. Não. E aquele moço quem é seu irmão? Meu amigo. Amigo? Não, amigo. Amigo não opina. Pergunta que vale 50 mil reais. Vocês que estão em casa, podem continuar telefonando. Quem vai vencer a competição na frente? Bruno com 11 pontos. Faz assim, Bruno. Bruno. Aí. Nath com 11 pontos. Aí. Pietro com 10 pontos. Faz assim. Aí, 10 pontos. Murilo com 9 pontos. Faz assim. Paola com 7 pontos. Faz assim, assim. Assim, assim. Podem continuar telefonando. O telefone está aparecendo no vídeo. E vão prestando atenção na aula. Porque depois da aula, vocês podem entrar pelo SMS, pelo telefone celular. E vocês podem também responder pelo computador. As perguntas serão feitas pelo computador e serão feitas pelo telefone celular. Aqueles que acertarem mais perguntas em menos tempo, ganharão 10 mil no computador, 10 mil no celular. Para responder pelo celular, tem que colocar no telefone, 72850, repetindo o 7, está aparecendo no vídeo. E a senha é aluno. A senha é aluno. Pergunta que vale 50 mil. A quarta série de geografia, valendo 50 mil reais. Pietro. 50 mil. Milton. Vai continuar? Não, pode ver a pergunta. Olha lá. Pergunta de geografia. Vamos lá. Vai aparecendo. Qual o estado brasileiro que faz mais divisas com outros estados? Vale 50 mil reais em barras de ouro, que valem mais do que dinheiro. Sabe? Difícil essa. Difícil? Mas como difícil? No barco do Brasil está lá o estado, uma porção de estados em volta. Fácil. Eles todos sabem. Quer ver só? Já respondeu? Já respondeu? Todo mundo respondeu. Qual o estado brasileiro? Você ainda pode copiar dele só. A única ajuda que você tem agora é copiar aqui do famoso Pietro. Qual o estado brasileiro que faz mais divisas com outros estados? Pode desistir. Pode desistir com 20 mil. Leva os 20 mil. Vai parar com 20 mil ou vai continuar? Se errar, nada. Você trabalha em quê? Só funcionário público. Funcionário público. Quanto você ganha por mês? Mais ou menos? 1.100 reais. 1.100. Parando com 20 mil, você são mais ou menos 19 meses de trabalho. Não, porque ganhar 1.000 reais, 1.100, você ganha. Mas juntar 20 mil, muito difícil. Difícil. Você lembra a última vez que você juntou 20 mil? Nunca. Nunca. Nunca não. Hoje já tem 20 mil. Você que sabe. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando? Também tem. O medo é mal conselheiro. Também tem outra de botequim. Deixa eu ver se eu lembro. Quem muito quer, tudo perde. E também tem outra. Quem não arrisca, não petisca. No botequim, eu vejo tudo isso. O que você acha? Vamos lá. Medo é o que mais tem aqui. Então, o que você vai fazer? O medo é mal conselheiro. Qual o estado brasileiro que faz mais divisas com outros estados? Já escreveu? Já escreveu? Já escreveu? Já. Já escreveu? Já. Fala já alto. Já. Mais alto. Já. Mais alto. Já. Não tem voz. Qual a rola já escreveu? Já. Vai parar ou vai continuar? Vale 50 mil reais. Estou em dúvida. Está em dúvida? Já sei que já parou isso. Sua mãe está olhando para você de cara feia. Agora que ela sorriu. O seu amigo, então, o que você acha? Ele deve parar ou deve continuar, Paulo? É com ele, viu, Silvio? É com ele? É. Melos conselheiros, né? Então, se ele ganhar, nós ganhamos. Se ele perder, você perdeu. Não é? Vamos lá. Tempo de contato. Você pode copiar dele, se você quiser. Ou pode parar. Acho que vou parar com 20 mil. Tem certeza? Certeza não tenho, né? Confirma. Parou com 20 mil reais. Parou agora. Calma. Olha para lá e fala. Eu não sou mais esperto. Vai, pode falar. Eu não sou mais esperto que um aluno de quinta série. Não é. Não é. Não é. Não sou. Não é. Mas ganhou. Ganhou 20 mil. Ganhou 20 mil. Ganhou 20 mil. Muito bem, muito bem. Ganhou 20 mil. Meus parabéns. A mamãe ficou contente? Ficou? O amigo também ficou contente? Pode sair por lá. E agora vamos ver em casa, em casa. Vocês que estão em casa. Podem continuar votando. Podem continuar votando. Bruno, primeiro colocado. Yonar, primeira colocada, com 11 pontos. O Pietro, com 10 pontos. Murilo, com 9 pontos. Paola, com 7 pontos. O telefone está aparecendo no vídeo. Podem ligar para cá. 10 mil reais. Se eu ver, é só um ganhador. Mais de um ganhador. Nós repartimos o prêmio. Podem ligar. Daqui a pouco nós voltamos. Depois do comercial. Você é de volta para a quinta série. Uma prova vai acontecer. Pede seus livros, chame o professor. Será que você ainda muda bem? Sandra Bullock está de volta. Armada e poderosa. Pela primeira vez na televisão. Min Simpatia 2. Armada e poderosa. Eu ainda estou tirando o laqueia do meu bumbum. Em 8h30 no cinema. Hoje, no SBT. Oferecimento Ibi. Saque e comece a pagar em até 65 dias. Ibi, viva a diferença. Agora, além do tentação com o Silvio Santos, você tem 3 chances para ganhar muitos prêmios. Compre e pague o carnet do baú e receba esta cartela para raspar. Você pode ganhar na hora R$ 1.000 ou R$ 25.000. E tem mais. Enviando o cupom. Você participa do sorteio de 3 carros por mês no Domingo Legal. Pague já a mensalidade do seu carnet e receba a cartela para concorrer a R$ 1.000 ou R$ 25.000 na hora. E mais 3 carros por mês no Domingo Legal. Não perca tempo. Cumpre já o seu carnet do baú. Isso aí, galera. Já estamos de volta. E olha só, se você hoje quer ganhar R$ 10.000 em Barra de Ouro, que valem com certeza mais do que dinheiro, é só você ligar para a gente. Mas tem que acertar qual das crianças, Bruno, Iona, Murilo, Paula ou Pietro, vai acertar o maior número de perguntas até o fim do programa. Bom, o Yudi está com 3 e eu estou com 3. Por enquanto, a gente está sem no placar. Então, ligue para a gente. Qual que é o número? É 4002-8908. Vamos ver quem está na linha. Priscila, estou ganhando. Alô? Alô? Quem fala? Mauro. Quem? Mauro. Oi, Mauro. De onde você fala? Eu falo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tá ótimo. O nome da sua rua? Rua da Esperança. Rua da Esperança. O programa está legal? Muito. Você está acertando todas? Estou. Eu e a esposa. Entendi, gente. E quem está ganhando? Você ou a sua esposa? Eu. Você? Aham. Que nem eu aqui, Priscila. Estou ganhando também, Mauro. Maravilha. Quem você acha que vai acertar o maior número de perguntas? Vai ser o Bruno. O Bruno? O japonês? Isso. O nosso japa. Está tudo certo. Você gosta de mim também? Hã? Você gosta de mim também? Com certeza. Obrigadão, Mauro. Valeu. E todos vocês aí do SBT. Sério? Obrigado. Valeu, Mauro. Um abraço. Isso aí. Vamos para a segunda ligação. Alô? Oi. Quem fala? Ingrid. Oi, Ingrid. Tudo bem? Tudo bem. De onde você fala? Falo de Praia Grande, São Paulo. Praia Grande, São Paulo. E qual que é o nome da sua rua? Rua Uruguai. Ótimo. E aí, qual que é o seu palpite, hein? Bruno. O Bruno. Ótimo. Mais um outro para o seu amigo. Eu já falei. Valeu, Priscila. Valeu, Ingrid. Tchau, tchau. Tchau. Bom, gente. Tem uma coisa, ó. Se mais de uma pessoa votar na criança vencedora, o prêmio será dividido em partes iguais. Se ninguém acertar, aí o prêmio é tudo pra mim e pra Priscila. Mentira. Não. Aí vai acumular, vai ficar 20 mil. 20 mil pra semana que vem. Muita grana, hein? Isso mesmo. Tchau, tchau. Ligue para 031 31 8803 3636. Segunda. Quero convidar todos vocês, meus amigos, pra fazer um delicioso passeio pelo Brasil sem sair de casa. Aprecie os melhores pratos da culinária nacional. E mais. Ratinho, Fafá de Belém, Caju e Castanha, Gino e Geno, Vishmainha, Tradição, Cláudio Lacerda, Che Garotos, Diogo Nogueira, Banda Calypso. Acelerou, 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 acelerou meu coração. Ebi, nesta segunda, 10h30 da noite, no SBT. Bem, vocês que estão em casa podem continuar votando, podem continuar fazendo o teste, porque daqui a pouco eu vou fazer as perguntas... Daqui a pouco vocês vão entrar no computador e vocês vão responder as perguntas do programa. Aqueles que responderem acertadamente em menos tempo, aquele que responder vai ganhar 10 mil reais. E os outros 100 vão receber um diploma de honra ao mérito. Depois também pelo celular, você entrando no seu celular e respondendo as perguntas do programa, você deverá digitar no seu celular, 72850. Repetindo, 72850, a senha ALUNO, está aparecendo no vídeo, 72850, a senha ALUNO. Continue telefonando. Duas últimas perguntas para vocês. Volta para lá, Pietro. Vamos lá, primeiro colocado é o Bruno com 12, Ioná com 12, podem continuar telefonando. Pietro com 11, Murilo com 10, Paola, só você que está fora, praticamente está fora. Paola, não votem na Paola que ela não pode ganhar, agora os outros podem. Duas últimas perguntas, a pergunta que valeria 100 mil reais é uma pergunta da terceira série de matemática, vai aparecer no quadro. Quantos litros cabem em um metro cúbico? Vai, Pietro, não olha para mim. Quantos litros cabem em um metro cúbico? Está com cara de que não sabe. Ioná está muito rápida. Bruno já escreveu. Não, Bruno não, Murilo já escreveu. O Bruno está escrevendo ainda, Paola já escreveu. Então vamos lá. Você ainda não acabou? Você é mole para escrever, hein? Ah, essa resposta é muito boa. Faz questão de mostrar para o telespectador ainda, porque quem sabe, sabe. Olha só a resposta do Pietro. Vamos lá, vai aparecer. Pietro, colocou o quê? Fala o que você colocou aqui. Não sei. Não sei. Então não marcou ponto. Você falou o quê? Vamos lá. Quanto? 100 litros. 100 litros. Errou. Murilo? 1.000 litros. 1.000 litros. Bruno? 1.000 litros. 1.000 litros. Paola? 1 litro. 1 litro. 1 litro. Ponto para o Murilo. Ponto para o Bruno. Aê! 1.000 litros. Vocês em casa já sabem quantos litros cabem em um metro cúbico? 1.000 litros. Bem, vamos para a 17ª pergunta. Atenção, respondam. Atenção. Vamos lá. É uma pergunta de ciências da 5ª série. 11 anos. Todos vocês já aprenderam. Que tipo de estrela é mais quente? A estrela que tem cor amarela ou a estrela que tem cor azul? Que tipo de estrela é mais quente? A de cor amarela ou a de cor azul? Escrevam. Vocês que estão em casa podem continuar votando pelo telefone. Quem vai vencer? O Bruno ou o Murilo ou a Ionar ou o Pietro. Provavelmente o Bruno, né? O Bruno não perde mais. Já escreveu? Já escreveu? Pietro. Cor amarela. Cor amarela. Ionar. Cor azul. Cor azul. Murilo? Cor azul. Cor azul. Bruno? Cor azul. Cor azul. Paola? Cor amarela. Vocês dois falaram amarela. Vocês três falaram azul. Quem lembra dessa aula? Ninguém lembra? Eu lembro. Você lembra? Escreveu o quê? Escreveu Cor amarela. Você também lembra, Bruno? Eu acho que eu vi no livro de astronomia. Hã? É que eu me lembro, acho que eu vi no livro de astronomia. Mas eu não ouço você falar. Eu ouvi dizer que a azul é mais quente. É mais quente? Isso mesmo. Você nunca colocou a mão? Hã? Nunca colocou a mão para ver se é mais quente? Nunca. Vou quentear. A sua resposta foi? Azul. Azul. A resposta certa é... Que tipo de estrela é mais quente? Cor azul. Azul. Aê! Legal, legal. Deixa eu ver quem foi o campeão. Quem foi o campeão? Quem foi o campeão? Ainda não registra. 14 pontos. Bruno, você ganhou. Você foi o campeão. Muito bem, Bruno. 14 pontos. Bruno. Ionar, quase que você empata com o Bruno. Muita gente votou em você, Ionar. Muita gente votou no Bruno. A terceira posição foi o Murilo com 12 pontos. Não é, Murilo? A quarta posição foi o Pietro com 11 pontos. E na lanterninha, Paola.